A Bíblia Sagrada, versão Almeida século XXI Primeiro livro de Samuel, capítulo 1 Havia um homem de Ramata em Zufim, na região montanhosa de Ifraim, chamado Elcana, filho de Jeruão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Ezuf, Ifraimita. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana, e a outra, Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao senhor dos exércitos em Siló, onde os dois filhos de Eli, Ofni e Fineias, serviam como sacerdotes do senhor. No dia em que Elcana oferecia sacrifício, costumava reparti-lo com sua mulher Penina e com todos os seus filhos e filhas. Porém, dava uma porção em dobro a Ana, pois a amava, apesar de o senhor tê-la deixado estéril. Mas sua rival a provocava muito, a fim de aborrecê-la, porque o senhor a havia deixado estéril. Isso acontecia todo o ano. Quando subiam à casa do senhor, Penina provocava a Ana, que então chorava e ficava sem comer. Então o seu marido Elcana perguntou-lhe, Ana, por que choras? Por que não comes? Por que o teu coração está tão triste? Não sou melhor para ti do que dez filhos? Depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. Nessa ocasião, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do senhor. Com a alma amargurada, Ana orou ao senhor, chorou muito e fez o seguinte voto. Ó senhor dos exércitos, cederes atenção à aflição da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um menino. Eu o dedicarei ao senhor por todos os dias da sua vida, e na valha não passará pela cabeça dele. Enquanto ela orava ao senhor, Eli observava os seus lábios, como Ana orava em silêncio, seus lábios se moviam, mas não se ouvia sua voz. Por isso, Eli pensou que ela estivesse embriagada, e lhe disse, até quando ficarás embriagada, deixa de beber vinho. Mas Ana respondeu, não, meu senhor, sou uma mulher angustiada, não bebi vinho nem bebida forte, mas derramei a minha alma diante do senhor. Não penses que tua serva é uma mulher sem valor, porque tenho falado até agora da minha grande ansiedade e aflição. Eli lhe respondeu, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Ela disse, que a tua serva encontre graça diante de ti. Então a mulher seguiu o seu caminho e comeu, e sua aparência deixou de ser triste. Depois disso, levantando-se de madrugada, adoraram o senhor e voltaram para casa em Ramá. Helcana conheceu na intimidade de Ana, sua mulher, e o senhor se lembrou dela. Assim, Ana concebeu e, no tempo devido, teve um filho, ao qual chamou Samuel, pois ela dizia, eu o pedi ao senhor. Aquilo homem, Helcana, subiu com toda a sua família para oferecer ao senhor o sacrifício anual e cumprir seu voto. Ana, porém, não subiu, pois disse a seu marido, quando o menino for desmamado, eu o levarei para apresentá-lo diante do senhor, para que fique lá para sempre. Helcana, seu marido, lhe disse, faz o que bem te parecer, fica até que o desmames, apenas confirme o senhor a sua palavra. Então a mulher ficou e amamentou seu filho, até desmamá-lo. Depois de desmamá-lo, quando o menino ainda era pequeno, ela o levou à casa do senhor em Siló, com um touro de três anos, um efa de farinha e um recipiente de couro cheio de vinho. Então sacrificaram o touro e apresentaram o menino a Eli, e ela lhe disse, ah, meu senhor, tão certo como tu vives, meu senhor, sou aquela mulher que esteve aqui contigo, orando ao senhor. Eu orava por este menino, e o senhor me concedeu o pedido que fiz, por isso também o dedico ao senhor. Ele está entregue ao senhor por todos os dias que viver. E ali adoraram o senhor. Capítulo 2 Então Ana orou, meu coração exulta no senhor, a minha força está exaltada por causa do senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, pois me alegro na tua salvação. Não há ninguém santo como o senhor, não há outro além de ti, não há rocha como o nosso Deus. Não faleis mais palavras tão altivas, nem a arrogância saia da vossa boca, porque o senhor é o Deus da sabedoria e julga os atos humanos. Os arcos dos fortes estão quebrados, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham com fartura agora trabalham por comida, mas os famintos não passam mais fome, até a estéril teve sete filhos, mas a que tinha muitos filhos se enfraqueceu. O senhor é quem tira a vida e a dá, faz descer à sepultura e faz ressurgir dali. O senhor faz empobrecer e enriquecer, abate e também exalta, levanta o pobre do pó, ergue o necessitado do monte de cinzas, para fazê-los sentar entre os príncipes, para fazê-los herdar um trono de glória, porque as colunas da terra são do senhor, estabeleceu o mundo sobre elas. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios ficarão mudos nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalecerá. Os que lutam contra o senhor serão despedaçados, trovejará desde os céus contra eles, o senhor julgará as extremidades da terra, dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Então Elcana voltou para casa em Ramá, porém o menino ficou servindo ao senhor, supervisionado pelo sacerdote Eli. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o senhor. O costume desses sacerdotes para com o povo era o seguinte, quando alguém oferecia um sacrifício, estando a carne e ainda cozinhando. O auxiliar do sacerdote vinha segurando um garfo de três dentes e o colocava na vasilha, ou no tacho, ou no caldeirão, ou na panela, e o sacerdote tomava para si tudo o quanto o garfo tirava. Assim procediam com todos os de Israel que iam para Siló, e, antes de queimarem a gordura, o auxiliar do sacerdote vinha e dizia ao homem que sacrificava, dá-a essa carne para o sacerdote assar, pois não receberá de ti carne cozida, mas crua. Se o homem lhe respondia, deixa a gordura queimar primeiro e depois toma quanto desejares, ele lhe dizia, tu me darás agora, do contrário eu a tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grave à vista do senhor, pois eles desprezavam a oferta do senhor. Mas Samuel, ainda pequeno, ministrava diante do senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos, sua mãe lhe fazia uma pequena túnica e a levava para ele quando subia com o marido para oferecer o sacrifício anual. Então ele lhe abençoava a Elkana e sua mulher assim, o senhor te dê filhos desta mulher em lugar do filho que dedicou ao senhor, e eles voltavam para casa. O senhor visitou Ana, e ela engravidou, e teve três filhos e duas filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia diante do senhor, e ali já estava muito velho. Ele ficou sabendo de tudo o quanto seus filhos faziam a todo o Israel, de como se deitavam com as mulheres que ministravam à porta da tenda da revelação. Então lhes disse, porque fazeis isso? Tenho ouvido de todo este povo sobre o vosso mau procedimento. Não, meus filhos, os comentários que ouço se espalhando entre o povo do senhor não são bons. Se um homem pecar contra outro, Deus o julgará, mas se pecar contra o senhor, quem intercederá por ele? Mas eles não ouviram a voz do pai, pois o senhor queria matá-los. E o menino Samuel continuava crescendo em estatura e em graça, tanto diante do senhor como diante dos homens. Então um homem de Deus foi até ele e lhe disse, assim diz o senhor, na verdade não me revelei à família de teu pai. Quando eles ainda estavam no Egito, sob o domínio do faraó, eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para ministrar no meu altar, para queimar o incenso e para trazer o colete sacerdotal diante de mim. E dei todas as ofertas queimadas dos israelitas à família de teu pai, porque desprezais o meu sacrifício e a minha oferta, que ordenei se fizessem na minha morada. Porque honras teus filhos mais do que a mim, engordando-vos com o melhor de todas as ofertas do meu povo Israel. Portanto, o senhor, o Deus de Israel, declara, na verdade eu disse que a tua família e a família de teu pai me serviriam para sempre. Mas agora o senhor diz, longe de mim tal coisa, pois honrarei os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Estão chegando os dias em que tirarei o teu poder e o poder da família de teu pai. Não haverá mais idoso algum em tua família, e verás aflição na minha morada. Apesar de toda a prosperidade que trarei sobre Israel, não haverá idoso algum em tua família, e aquele da tua linhagem a quem eu não eliminar do meu altar, ficará apenas para consumir os teus olhos de choro e te provocar tristeza. E todos os descendentes da tua família morrerão à espada. O que acontecer com teus dois filhos, Ofni e Fineias, será um sinal para ti. Ambos morrerão no mesmo dia, e escolherei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que está no meu coração e na minha mente. Eu lhe edificarei uma família duradoura, e ele ministrará para sempre diante do meu ungido. E todo aquele que ficar da tua família virá prostrar-se diante dele para conseguir uma moeda de prata e um pedaço de pão. E dirá, suplico-te que me dês algum cargo sacerdotal, para que eu tenha algo para comer. Capítulo 3 O menino Samuel continuava servindo ao Senhor, supervisionado por Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, e as visões não eram frequentes. Certo dia, Eli, cujos olhos estavam enfraquecendo a ponto de não conseguir enxergar, estava deitado no seu aposento. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel também estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. Então o Senhor chamou, Samuel, Samuel. Ele respondeu, aqui estou, e correu até Eli e disse, aqui estou, pois me chamaste. Mas ele disse, eu não te chamei, volta e deita-te. E ele foi e se deitou. O Senhor chamou novamente, Samuel. E Samuel se levantou, foi até Eli e disse, aqui estou, pois me chamaste. Mas ele disse, eu não te chamei, filho meu, volta e deita-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Então o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse, aqui estou, pois me chamaste. Então ele entendeu que o Senhor estava chamando o menino. E Eli disse a Samuel, vai deitar-te, e se ele te chamar, diz, fala, Senhor. Pois o teu servo ouve, Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Depois disso, o Senhor voltou, permaneceu ali e chamou como das outras vezes, Samuel. Samuel, então ele respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Então o Senhor disse a Samuel, estou a ponto de fazer algo em Israel que fará atinir os ouvidos de todo aquele que o souber. Naquele dia, agirei contra Eli, cumprindo tudo o que tenho dito a respeito da família dele, do início ao fim. Porque já lhe disse que julgarei sua família para sempre, pois ele sabia do pecado de seus filhos, que blasfemavam contra Deus, mas não os repreendeu. Portanto, jurei à família de Eli que o seu pecado nunca mais será espiado, nem com sacrifícios, nem com ofertas. Samuel ficou deitado até de manhã, então abriu as portas da casa do Senhor. Entretanto, Samuel tinha medo de contar a visão a Eli, mas Eli chamou Samuel e disse, Samuel, meu filho. E ele respondeu, aqui estou. Eli perguntou-lhe, o que o Senhor te falou? Não escondas nada de mim, Deus te castigue duramente. Se esconderes de mim qualquer coisa de tudo o que te falou, Samuel contou-lhe tudo, sem esconder nada. Então Eli disse, ele é o Senhor, faça o que é bem parecer aos seus olhos. Samuel crescia, e o Senhor estava com ele e não deixou falhar nenhuma de todas as suas palavras. E todo o Israel, desde Dan até Berceba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor voltou a aparecer em Siló, porque ali o Senhor se manifestava a Samuel pela sua palavra. CAPÍTULO 4 A palavra de Samuel se espalhava por todo Israel. Israel saiu à batalha contra os filisteus e acampou perto de Benézer. Enquanto os filisteus acamparam junto a Feque, os filisteus se dispuseram em ordem de batalha contra Israel. E, travado o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de quatro mil homens no campo de batalha. Quando o povo voltou ao acampamento, os anciãos de Israel disseram, porque o Senhor nos feriu hoje diante dos filisteus. Tragamos a arca da aliança do Senhor que está em Siló, para que ela venha ao nosso meio e nos livre da mão de nossos inimigos. Então o povo mandou trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que está entre os carubins, e os dois filhos de Eli, Ofni e Fineias. Quando a arca da aliança do Senhor chegou ao acampamento, todo o Israel começou a gritar bem alto, até que a terra tremeu. Quando os filisteus ouviram o som dos gritos, disseram, que quer dizer este grande barulho no acampamento dos hebreus. Quando souberam que a arca do Senhor havia chegado ao acampamento, os filisteus ficaram amedrontados e diziam, os deuses vieram ao acampamento. Diziam mais, ai de nós, nunca aconteceu tal coisa antes, ai de nós, quem nos livrará da mão desses poderosos deuses? Esses são os deuses que feriram aos egípcios com todo tipo de pragas no deserto. Ó filisteus, sede fortes e corajosos para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles foram de vós, sede homens e lutai. Então os filisteus atacavam, e Israel foi derrotado, fugindo cada um para sua tenda. Houve grande matança, pois foram mortos trinta mil homens da infantaria de Israel. A arca de Deus também foi levada, e os dois filhos de Eli, Ofni e Fineias, foram mortos. Então um homem de Benjamim, correndo do campo de batalha, chegou no mesmo dia a Siló, com as roupas rasgadas e coberto de terra. Quando ele chegou a Siló, Eli estava atento, assentado numa cadeira na beira do caminho, porque seu coração estava ansioso por causa da arca de Deus. E quando aquele homem chegou e contou isto na cidade, a cidade toda rompeu em lamentos. Ouvindo os lamentos, Eli perguntou, que é este alvoroço? Então o homem, apressando-se, chegou e contou a Eli. Eli tinha noventa e oito anos, e os seus olhos estavam parados, de modo que já não enxergava. Então aquele homem disse a Eli, estou vindo do campo de batalha, de onde fugi hoje mesmo. Eli perguntou, que foi que aconteceu, meu filho? Então aquele que trazia as notícias respondeu, Israel fugiu dos filisteus, e houve grande matança entre o povo. Além disso, teus dois filhos, Ofni e Fineias, também foram mortos, e a arca de Deus foi levada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, perto da porta, e quebrou o pescoço e morreu, porque era velho e pesado. Ele foi juiz em Israel durante quarenta anos. Sua nora, a mulher de Fineias, estava grávida e prestes a dar à luz, quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido levada e de que seu sogro e seu marido estavam mortos. Ela se encurvou e deu à luz, por causa das dores que teve. Quando estava morrendo, as mulheres que estavam com ela disseram, não temas, pois tiveste um filho. Porém ela não respondeu, nem deu atenção a isso, mas deu ao menino o nome de Icabod, dizendo, a glória se foi de Israel, porque a arca de Deus havia sido levada e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse, a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi levada. Capítulo 5 Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Benézar para Zedode. E, tomando a arca de Deus, os filisteus a colocaram no templo de Dagom, junto a Dagom. No dia seguinte, quando os habitantes de Zedode se levantaram de madrugada, Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Então levantaram Dagom e o puseram de volta no seu lugar. Mas, quando se levantaram de madrugada no dia seguinte, Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as duas mãos estavam cortadas sobre a soleira, restando apenas o tronco de Dagom. Por isso, até o dia de hoje, nem os sacerdotes de Dagom, nem todos os que entram no templo de Dagom em Zedode, pisam na soleira de Dagom. Entretanto, a mão do Senhor pesou sobre os habitantes de Zedode e seus arredores, e os assolou, afligindo-os com temores. Quando os homens de Zedode viram isso, disseram, que a arca do Deus de Israel não fica connosco, pois a sua mão pesou sobre nós e sobre nosso Deus Dagom. Por isso, mandaram reunir todos os chefes dos filisteus e disseram, que faremos com a arca do Deus de Israel. Responderam-me, que ela seja levada para Gat. Assim levaram a arca do Deus de Israel para lá. Mas depois que a levaram para lá, a mão do Senhor castigou a cidade, causando grande pânico, pois feriu os homens da cidade, desde o menor até o maior. E lhes nasceram temores. Então enviaram a arca do Deus de Israel para matar a nós e ao nosso povo. Mandaram reunir todos os chefes dos filisteus e disseram, tirai daqui a arca do Deus de Israel e devolvei-a ao seu lugar, para que não mate a nós e ao nosso povo. Porque toda a cidade estava aterrorizada, e a mão de Deus pesava muito sobre ela. Pois os homens que não morriam eram feridos com tumores, de modo que o clamor do povo da cidade chegava até o céu. Capítulo 6 A arca do Senhor ficou na terra dos filisteus por sete meses. Então os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores para dizer-lhes, que faremos com a arca do Senhor? Dizem como devemos devolvê-la ao seu lugar. Eles responderam, se devolverdes a arca do Deus de Israel, não a mandeis sem nada, mas deveis enviar uma oferta pela culpa, então sereis curados e ficareis sabendo porque o poder divino vos atinge. Então perguntaram, que oferta pela culpa devemos enviar? Eles responderam, cinco tumores de ouro e cinco ratos de ouro, de acordo com o número dos chefes dos filisteus. Porque a praga é uma e a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos chefes. Fazei imagens dos vossos tumores e dos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Talvez ele alivie o peso da sua mão de cima de vós, de vosso Deus e da vossa terra. Porque endureceriais o coração, como fizeram os egípcios e o faraó. Depois do castigo divino, não deixaram ir o povo, que por fim se foi. Agora, fazei uma carroça nova. Tomai duas vacas com crias, sobre as quais nunca foi posto o jugo. Amarrai-as à carroça e separai os bezerros delas. Deixando-os no curral, tomai a arca do Senhor e colocai-a na carroça. Colocai também um cofre ao seu lado com as joias de ouro que devereis oferecer ao Senhor como ofertas pela culpa. E assim deixai-a ir. Observei então, se ela subir em direção ao seu território, abetecemos. Foi ele quem nos enviou este grande castigo. Mas, se não, saberemos que não foi a sua mão que nos feriu, e que isto nos sucedeu por acaso. Assim fizeram aqueles homens. Tomaram duas vacas com crias, amarraram-nas à carroça e fecharam os bezerros no curral. Também puseram a arca do Senhor sobre a carroça, bem como o cofre com os ratos de ouro e com as imagens dos seus tumores. Então as vacas foram caminhando diretamente em direção a Bet-Semes, seguindo a estrada, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. E os chefes dos filisteus foram seguindo-as até o território de Bet-Semes. Os moradores de Bet-Semes estavam colhendo o trigo no vale e se alegraram quando viram a arca. Ao chegar ao campo de Josué, em Bet-Semes, a carroça parou ali, onde havia uma grande pedra. Cortaram a madeira da carroça e ofereceram as vacas ao Senhor em sacrifício. Então os levitas desceram a arca do Senhor, e também o cofre com as joias de ouro que estava junto a ela, e os puseram sobre a grande pedra. E no mesmo dia os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Quando os cinco chefes dos filisteus viram aquilo, voltarem para Icron no mesmo dia. Estes são os tumores de ouro que os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa. Um por Asdode, um por Gaza, outro por Askelon, outro por Gata e outro por Recron. Assim como os ratos de ouro, de acordo com o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos cinco chefes, desde as cidades fortificadas até os povoados campestres. A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor é testemunha disso. Pedra que ainda está até o dia de hoje no campo de Josué. Em Bet-Semes, o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porque o olharam para dentro da arca do Senhor. Feriu setenta homens do povo. Então o povo se entristeceu, porque o Senhor o havia ferido com tão grande matança. Os homens de Bet-Semes disseram, Quem poderia permanecer diante do Senhor, este Deus Santo, a quem enviaremos para que se afaste de nós. Enviaram mensageiros aos habitantes de Kiriath-Jarim, para lhes dizer, Os filisteus devolveram a arca do Senhor, vinde e levai-a para vós. Capítulo 7 Os homens de Kiriath-Jarim vieram, levaram a arca do Senhor e a colocaram na casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para que guardasse a arca do Senhor. A arca ficou muito tempo em Kiriath-Jarim, chegando a vinte anos, e todo o povo de Israel lamentava ao Senhor. E Samuel falou a todo o povo de Israel, Se quereis voltar ao Senhor com toda sinceridade, lançai fora os deuses estrangeiros e as astarotas. Dedicai o coração ao Senhor e cultuai somente a Ele, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Os israelitas lançaram fora os baalins e as astarotas, e cultuaram somente o Senhor. Samuel também disse, Reuni todo o Israel em Mispah, e intercederei por vós junto ao Senhor. Eles se reuniram em Mispah, tiraram água e a derramaram diante do Senhor, jejuaram aquele dia, e ali confessaram, Pecamos contra o Senhor. E Samuel jogava os israelitas em Mispah. Quando os filisteus ouviram que os israelitas estavam reunidos em Mispah, os chefes dos filisteus subiram para atacar Israel. Os israelitas temeram quando souberam disso, e disseram a Samuel, Não cessas de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o ofereceu inteiro em holocausto ao Senhor, e Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor o atendeu. Enquanto Samuel oferecia ao holocausto, os filisteus chegaram para atacar a Israel, mas naquele dia o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus, e os destruiu, de modo que foram derrotados pelos israelitas. Os homens de Israel saíram de Mispah, perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Betacar. Então Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispah e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse, Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram subjugados e não vieram mais ao território de Israel, porque a mão do Senhor foi contra os filisteus durante os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel, desde Ecron até Gat, cujos territórios Israel também tomou dos filisteus, e houve paz entre Israel e os Amorreus. Samuel julgou Israel todos os dias da sua vida, de ano em ano, percorria Betel, Gilgal e Mispah, julgando Israel em cada um desses lugares. Depois voltava a Ramá, onde estava a sua casa, e ali julgava Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. Capítulo 8 Quando Samuel envelheceu, designou seus filhos como juízes de Israel. Seu filho primogénito chamava-se Joel, e o segundo a Bias. Eles julgavam em Berseba. Porém seus filhos não andaram nos caminhos dele, mas se tornaram gananciosos, recebiam suborno e pervertiam a justiça. Então todos os anciãos de Israel se reuniram e foram encontrar-se com Samuel em Ramá, e lhe disseram, Tu já estás velho, e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos agora um rei para nos julgar, como o têm todas as nações. Mas Samuel não se agradou quando disseram, Dá-nos um rei para nos julgar. Então Samuel orou ao Senhor, e o Senhor disse a Samuel, Atenda ao povo em tudo quanto te pedir, pois não é a ti que rejeita, mas a mim, para que eu não reine sobre ele. Assim como fez desde o dia em que o tirei do Egito até o dia de hoje, ele me abandonou e clutuou a outros deuses, Assim também faz a ti, atende-o agora, mas adverte-o solenemente e declara-lhe quais serão os direitos do rei que reinará sobre ele. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que lhe havia pedido um rei, e disse, Este será o direito do rei que reinará sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os porá sobre os seus carros para serem seus cavaleiros e para correrem adiante dos seus carros. E os porá por chefes de mil e chefes de cinquenta, para lavrarem seus campos, fazerem suas colheitas e fabricarem suas armas de guerra e os equipamentos de seus carros. Tomará as vossas filhas para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas e dos vossos olivais, e o dará aos seus servos. Tomará o dízimo das vossas sementes e das vossas vinhas para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também tomará vossos servos e vossas servas, vossos melhores jovens, e vossos jumentos, e os entregará no seu trabalho. Tomará o dízimo do vosso rebanho, e vós lhe servireis de escravos. Então clamareis naquele dia por causa do vosso rei, que vós mesmos a escolhestes, mas o Senhor não vos ouvirá. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram, não importa, queremos um rei sobre nós, para que sejamos como todas as demais nações, e para que o nosso rei nos julgue, nos lidera e luta em nossas batalhas. Samuel ouviu todas as palavras do povo e as repetiu aos ouvidos do Senhor. O Senhor disse a Samuel, atende-o e constitui-lhe um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel, volte cada um para a sua cidade. Capítulo 9 Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Ezeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um Benjamita. Ele era poderoso e rico, e tinha um filho chamado Saúl, jovem e de bela aparência. Nenhum homem era como ele entre os israelitas. Era o mais alto de todo o povo, os outros chegavam aos seus ombros. As jumentas de Quis, pai de Saúl, haviam-se extraviado. Então Quis disse a seu filho Saúl, leva agora contigo um dos rapazes. Levanta-te e vai procurar as jumentas. Eles passaram pela região montanhosa de Ifraim, e também pela terra de Salisa. Mas não as acharam, depois passaram pela terra de Salim. Porém não estavam ali também. Passaram ainda pela terra de Benjamim. Mas não as acharam. Quando passavam pela terra de Zuf, Saúl disse ao rapaz que estava com ele, Vem, voltemos, para que não aconteça de meu pai se esquecer das jumentas e passar a se preocupar connosco. Mas ele lhe disse, nesta cidade há um homem de Deus muito respeitado. Tudo quanto diz acontece infalivelmente. Vamos até lá. Talvez ele nos mostre o caminho que devemos seguir. Então Saúl disse ao rapaz, mas, se formos até lá, o que levaremos a um homem? Pois o alimento de nossas bolsas já acabou. E não temos presente para levar ao homem de Deus? O que teríamos? O rapaz tornou a responder a Saúl. Eu ainda tenho um quarto de um ciclo de prata, que poderei dar ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia, vinde, vamos ao vidente. Porque naquela época o profeta se chamava vidente. Então Saúl disse ao rapaz, muito bem, vamos, então. E foram à cidade onde o homem de Deus morava. Quando iam chegando à cidade, encontraram algumas moças que saíam para tirar água e lhes perguntaram, o vidente está aqui? E elas responderam, sim, está ali adiante, mas apressa-te, porque chegou hoje à cidade, pois o povo vai sacrificar hoje no altar que está na colina. Quando entrardes na cidade, logo o encontrareis, antes que ele suba ao altar da colina para comer, pois o povo não comerá até que ele chegue, porque é ele quem abençoa o sacrifício. E depois os convidados comem. Subi agora, pois o encontrareis a esta hora. Então eles subiram à cidade e, ao entrarem, Samuel os encontrou, quando saía para sacrificar no altar da colina. Um dia antes de Saúl chegar, o Senhor havia revelado isto a Samuel. Amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim. Tu ungirás como príncipe sobre o meu povo Israel. Ele livrará o meu povo da mão dos filisteus. Pois atentei para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saúl, o Senhor lhe disse, este é o homem sobre quem te falei. Ele governará o meu povo. Então Saúl se aproximou de Samuel na porta e disse, por favor, mostra-me onde o vidente mora. Samuel respondeu a Saúl, eu sou o vidente, acompanha-me até ao monte, porque comereis hoje comigo. Poderás ir pela manhã, e te declararei tudo quanto está no teu coração. E não te preocupes com as jumentas que perdeste há três dias, pois já foram achadas. Mas a quem pertencerão todas as preciosidades de Israel, por acaso não são para ti e para toda a família de teu pai? Então Saúl respondeu, por acaso não sou eu Benjamita, da menor das tribos de Israel? E a minha família não é a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que me falas dessa maneira? Porém Samuel, pegando Saúl e o rapaz, levou-os à sala e deu-lhes o primeiro lugar, entre os convidados, que eram cerca de trinta homens. Então Samuel disse ao cozinheiro, traz-se a porção que te entreguei e pedi que a separasse. O cozinheiro pegou a coxa do animal, com o que havia nela, e colocou-a diante de Saúl. E Samuel disse, aqui está o que foi reservado. Come, pois te foi guardado para esta ocasião, para que o comeses com os convidados. Assim, Saúl comeu com Samuel naquele dia. Depois disso, desceram do monte para a cidade, e Samuel falou com Saúl no terraço. Eles se levantaram de madrugada, quase ao nascer do sol, pois Samuel chamou Saúl, que estava no terraço. Levanta-te para que eu te acompanhe até a saída. Saúl se levantou, e os dois saíram, ele e Samuel. Quando desciam para a saída da cidade, Samuel disse a Saúl, fala ao rapaz que passe adiante de nós. O rapaz passou, e Samuel disse, tu, porém, espera aqui e te farei ouvir a palavra de Deus. Capítulo 10 Então Samuel pegou um vaso com azeite e o derramou sobre a cabeça de Saúl, e o beijou e disse, por acaso o Senhor não te ungiu para seres príncipe sobre a sua herança? Hoje, quando partires, encontrarás dois homens junto ao túmulo de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza. Eles te dirão, acharam as jumentas que procuravas, e o teu pai não está mais preocupado com as jumentas, mas anda aflito por tua causa, dizendo, que farei por meu filho. Então passarás dali adiante e chegarás ao carvalho de Tabor, onde três homens que estarão subindo para cultuar a Deus em Betel te encontrarão, um deles levando três cabritos, outro, três pães, e o outro, um recipiente de couro cheio de vinho. Eles te cumprimentarão e te darão dois pães, que receberás das mãos deles. Depois chegarás à colina de Deus, onde há um posto militar dos filisteus. Ao entrares ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas descendo do monte, e na frente deles haverá alguns tocando-se altérios, tambores, flautas e arpas. Eles estarão se manifestando como profetas. O Espírito do Senhor se apoderará de ti, e terás manifestações proféticas com eles, e serás transformado em outro homem. Quando esses sinais se cumprirem, faz o que achares melhor, pois Deus é contigo. Porém tu descerás antes de mim para Gilgal, e eu descerei ao teu encontro para oferecer holocaustos e sacrifícios de ofertas pacíficas. Esperarás sete dias, até que eu chegue e te declare o que deverás fazer. Quando Saúl virou as costas para separar-se de Samuel, Deus mudou o seu coração, e todos esses sinais se cumpriram naquele mesmo dia. Quando eles iam chegando ao monte, um grupo de profetas saiu ao encontro deles, e o Espírito de Deus se apoderou de Saúl, e ele teve manifestações proféticas no meio deles. Quando viram que ele tinha manifestações proféticas com os profetas, todos os que o haviam conhecido antes diziam uns aos outros, o que aconteceu com o filho de Quis. Se Saúl também está entre os profetas, então um homem dali respondeu, pois quem é o pai deles? De modo que isso se tornou em provérbio. Se Saúl também está entre os profetas? Depois que ele terminou de profetizar, foi ao monte. Então o tio de Saúl perguntou a ele e ao rapaz, aonde fostes? Ele respondeu, foi procurar as jumentas, mas, não conseguindo encontrá-las, fomos consultar Samuel. O tio de Saúl falou ainda, peço-te que me contes o que Samuel vos disse. Saúl respondeu a seu tio, ele nos declarou com segurança que as jumentas haviam sido encontradas, mas não lhe disse nada quanto ao assunto do reino, sobre o qual Samuel havia falado. Então Samuel convocou o povo ao Senhor em Mispá, e disse aos israelitas, assim diz o Senhor Deus de Israel, fiz Israel subir do Egito e vos livrei da mão dos egípcios e de mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas hoje rejeitaste os vosso Deus, aquele que vos livram de todos os vossos males e angustias, e lhe dissestes, põe o rei sobre nós. Portanto, colocai-vos agora diante do Senhor, segundo as vossas tribos e segundo os vossos clãs. Tendo Samuel reunido todas as tribos de Israel, foi escolhida a tribo de Benjamim, então fez a tribo de Benjamim se aproximar segundo as suas famílias, e foi escolhida a família de Matri, e dela foi escolhido Saúl, filho de Quis, e o procuraram, mas ele não foi encontrado. Por isso, voltaram a consultar o Senhor, o homem ainda não veio para cá, e o Senhor respondeu, ele se escondeu no meio da bagagem, então correram e o trouxeram de lá, e, quando ficou no meio do povo, era o mais alto, os outros chegavam aos seus ombros. Então Samuel disse a todo o povo, aqui está aquele a quem o Senhor escolheu, não há entre o povo ninguém que se compara a ele, então todo o povo o aclamou, dizendo, viva o rei. Samuel também declarou ao povo a lei do reino, escreveu-a num livro e o colocou diante do Senhor, então Samuel fez com que todo o povo saísse, cada um para sua casa. Saúl também foi para casa em Jibiá, e com ele foram guerreiros cujo coração Deus havia tocado, mas alguns homens ímpios disseram, como este homem pode nos livrar, e o menores prezaram e não lhe trouxeram presentes, mas ele se fez como surdo. Capítulo 11 Então o Amonita Naás subiu e citiou Jabos e Eliade, e todos os homens de Jabos disseram a Naás, faz aliança conosco, e te serviremos. Porém Naás, o Amonita, lhes respondeu, farei aliança convosco sob a condição de que o olho direito de todos vós seja arrancado, assim trarei humilhação a todo o Israel. Os anciãos de Jabos lhe disseram, dá-nos sete dias, para que enviemos mensageiros por todo o território de Israel, e, se não houver quem nos livre, nós nos entregaremos a ti. Quando os mensageiros chegaram a Gibiá de Saúl, relataram estas coisas ao povo, pelo que todo o povo levantou a voz e chorou. Naquele momento, Saúl voltava do campo trazendo o gado e perguntou, o que está acontecendo com o povo que a chora, e contaram-lhe o que os homens de Jabes haviam dito. Quando Saúl ouviu isso, o Espírito de Deus se apoderou dele, e Saúl ficou muito irado. Então pegou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou por todo o território de Israel por meio de mensageiros e disse, Assim se fará aos bois de quem não seguir Saúl e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo, e vieram unidos. Saúl passou-lhes revista em Bezeque, e havia trezentos mil homens de Israel e trinta mil de Judá. Então disseram aos mensageiros que haviam chegado, assim direis aos homens de Jabes-Giriad, amanhã, no calor do sol, sereis libertos. Os mensageiros vieram e anunciaram aos homens de Jabes, os quais se alegraram, e os homens de Jabes disseram aos amonitas, Amanhã nos entregaremos a vós, então nos fareis conforme tudo o que bem vos parecer. No dia seguinte, Saúl dividiu o povo em três grupos, e entraram no acampamento dos amonitas durante a madrugada e os atacaram até o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam de modo que não ficaram dois juntos. Então o povo disse a Samuel, quem são os que diziam, será que Saúl nos governará? Traze esses homens, para que os matemos. Porém Saúl disse, hoje ninguém será morto, porque o Senhor trouxe livramento a Israel neste dia. Depois Samuel disse ao povo, vinde, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. Então foram para Gilgal, onde constituíram o rei a Saúl diante do Senhor, e imularam sacrifícios de ofertas pacíficas diante do Senhor, e Saúl se alegrou muito ali com todos os homens de Israel. Capítulo 12 Então Samuel disse a todo Israel, eu atendi a tudo o quanto pedistes e estabeleci um rei sobre vós. Agora, o rei está entre vós. Quanto a mim, já estou velho e de cabelos brancos, e meus filhos estão convosco. Eu vos tenho liderado desde a minha mocidade até o dia de hoje. Hoje, eu estou aqui, testemunhai contra a mim diante do Senhor e do seu ungido, de quem tomei um boi, ou de quem tomei um jumento, ou a quem defraudei, ou a quem tenho oprimido, ou da mão de quem tenho recebido soborno para encobrir os meus olhos com ele. Se fiz uma dessas coisas, eu vos restituirei. Eles responderam, em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. Ele lhes disse, o Senhor é testemunha contra vós, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada achastes na minha mão. Ao que o povo respondeu, ele é testemunha. Então Samuel disse ao povo, o Senhor foi quem escolheu Moisés e Arão, e tirou vossos pais da terra do Egito. Agora permanecei aqui, para que eu entre em juízo diante do Senhor, com relação a todos os atos de justiça do Senhor, que ele fez a vós e a vossos pais. Quando Jacó entrou no Egito e vossos pais clamaram ao Senhor, então o Senhor enviou Moisés e Arão, que tiraram vossos pais do Egito, e os fizeram habitar neste lugar. Porém eles se esqueceram do Senhor, seu Deus, e ele os entregou na mão de Císera, comandante do exército de Azor, e na mão dos Filisteus, e na mão do rei de Moabe, os quais lutaram contra eles. Eles clamaram ao Senhor e disseram, pecamos, abandonando o Senhor e servindo aos Baalins e às Astarotas, mas agora livra-nos da mão de nossos inimigos, e te serviremos. Então o Senhor enviou Jerubal, e Baraque, e Jefté, e Samuel, e vos livrou da mão de vossos inimigos ao redor, e habitastes em segurança. Mas quando vistes que Naás, rei dos Amonitas, vinha atacar-vos, dissestes a mim, não, reine sobre nós um rei, embora, o Senhor, vosso Deus, fosse o vosso rei. Agora, o rei que escolhestes e que pedistes está diante de vós e o Senhor estabeleceu sobre vós um rei, se temerdes o Senhor, e o servirdes, e atenderdes à sua voz, e não fordes rebeldes às suas ordens. E se tanto vós como o rei que reina sobre vós seguides o Senhor, vosso Deus, tudo vos irá bem, mas, se não atenderdes à voz do Senhor, e fordes rebeldes às suas ordens, a mão do Senhor será contra vós, como foi contra vossos pais. Portanto, ficai agora aqui e vede esta grande coisa que o Senhor vai fazer na vossa presença. Não é tempo da colheita do trigo? Clamarei ao Senhor para que ele envia trovões e chuva, e saberais e vereis que cometestes grande pecado diante do Senhor quando pedistes para vós um rei. Então Samuel invocou o Senhor, e o Senhor enviou trovões e chuva naquele dia, por isso, todo o povo teve grande temor do Senhor e de Samuel. Todo o povo disse a Samuel, intercede pelos teus servos junto ao Senhor, teu Deus, para que não morramos, porque acrescentamos este mal, de pedirmos para nós um rei, a todos os nossos pecados. Então Samuel disse ao povo, não temais, vós cometestes todo este mal, mas não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servir de todo o coração. Não vos desvieis para seguir dos ídolos inúteis, que não valem nada, e que também não vos livrarão, porque são inúteis. Pois o Senhor não desamparará o seu povo, por amor ao seu grande nome, porque agradou ao Senhor fazer de vós o seu povo. Quanto a mim, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de interceder por vós, eu vos ensinarei o caminho bom e direito. Apenas temei o Senhor e serviu fielmente de todo o coração, pois vê de quão grandiosas coisas vos fez. Porém, se insistirdes em praticar o pecado, tanto vós como vosso rei morrerão. Capítulo 13 Saúl tinha trinta anos de idade quando começou a reinar, e, depois de reinar dois anos em Israel, escolheu três mil homens de Israel. Dois mil ficaram com ele em Micmaz e no monte de Betel, e mil ficaram com Jônatas em Gibeá de Benjamim. Ele mandou o restante do povo de volta para suas tendas. Jônatas atacou o posto dos filisteus que estava em Jebeá, e os filisteus ficaram sabendo disso. Saúl mandou tocar a trombeta por toda a terra, dizendo, saibam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer que Saúl havia atacado o posto dos filisteus e que Israel agora era odiado pelos filisteus. Por isso, o povo foi convocado para se juntar a Saúl em Gilgal. Os filisteus se ajuntaram para atacar Israel com trinta mil carros, seis mil cavaleiros, e um exército de guerreiros como a areia que está à beira do mar. Eles subiram e acamparam em Micmaz, ao oriente de Betiaven. Quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, pois o exército estava pressionado, esconderam-se nas cavernas, nos buracos, nas rochas, nos esconderijos subterrâneos e nas cisternas. E alguns dos hebreus passaram o Jordão e foram para a terra de Gade e Gileade. Mas Saúl ficou ainda em Gilgal, e todo o exército seguia tremendo. Então ele esperou sete dias, de acordo com o que Samuel havia determinado. Mas quando viu que Samuel não chegava a Gilgal, o exército deixou Saúl e se dispersou. Então Saúl disse, trazem-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ele ofereceu o holocausto. Mal havia acabado de oferecer o holocausto. Samuel chegou, e Saúl foi até ele e o cumprimentou. Então Samuel perguntou, que fizeste? Saúl respondeu, vi que o exército estava me abandonando e se dispersando, e que tu não chegavas no tempo determinado, e que os filisteus já estavam reunidos em Miquemães. Então eu disse, agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu ainda não busquei o favor do Senhor. Assim me senti pressionado e ofereci o holocausto. Então Samuel disse a Saúl, agiste loucamente, não obedeceste ao mandamento que o Senhor, teu Deus, te ordenou. O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre, porém agora o teu reino não subsistirá. O Senhor já encontrou para si um homem segundo o seu coração e já o destinou para ser príncipe sobre o seu povo, porque não obedeceste ao que o Senhor te ordenou. Então Samuel se levantou e subiu de Gilgal a Gibiá de Benjamim. Saúl contou o povo que se achava com ele, eram cerca de seiscentos homens. Saúl, seu filho Jônatas e o povo que se achava com eles, ficaram em Gibiá de Benjamim, mas os filisteus haviam acampado em Miquemães. Então os saqueadores saíram do acampamento dos filisteus em três companhias. Uma das companhias foi em direção a Ofra, na região de Soal. Outra foi em direção a Bet-Iuron. E a outra em direção à região próxima ao vale de Zeboi. Em direção ao deserto. Em toda a terra de Israel, não se achava um só ferreiro, porque os filisteus haviam dito, os hebreus não farão nem espada nem lança. Por isso, todos os israelitas tinham que ir aos filisteus para afiar suas ralhas, enxadas, machados e foices. Assim, no dia da batalha, os soldados de Saúl e Jônatas não tinham espada nem lança, exceto Saúl e seu filho Jônatas. Uma guarnição dos filisteus saiu para o desfiladeiro de Miquemães. Capítulo 14 Um dia, Jônatas, filho de Saúl, disse ao seu escudeiro, Vem, vamos até a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Mas não contou nada a seu pai. Saúl estava na extremidade de Jibiá, debaixo do pé de Romã que havia em Migrom, e havia cerca de seiscentos homens com ele. Entre eles estava Aías, filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Fineias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló. Ele levava o colete sacerdotal, e o povo não sabia que Jônatas havia ido. Em cada lado dos desfiladeiros pelos quais Jônatas procurava chegar à guarnição dos filisteus havia um penhasco. O nome de um era Buzês, e o nome do outro Sené. Um deles estava ao norte, de fronte de Miquemães, e o outro ao sul, de fronte de Jibiá. E Jônatas disse ao seu escudeiro, vamos atravessar a guarnição desses incircuncisos. Talvez o Senhor nos defenda, porque nada impede o Senhor de livrar com muitos ou com poucos. O seu escudeiro lhe respondeu, faze tudo o que planejares, seguirei o que decidires. Jônatas disse, atravessemos até àqueles homens e deixemos que eles nos vejam. Se disserem, parai até que vos alcancemos. Ficaremos em nosso lugar e não subiremos até eles. Mas se eles disserem, subi a nós, então subiremos, pois esse será o sinal para nós de que o Senhor os entregou em nossas mãos. Então os dois se deixaram ver pela guarnição dos filisteus. E os filisteus disseram, os hebreus já estão saindo das cavernas onde haviam-se escondido. E os homens da guarnição disseram a Jônatas e ao seu escudeiro, subi a nós, e vos daremos uma lição. E Jônatas disse ao escudeiro, subi atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então Jônatas subiu engatinhando, e o seu escudeiro atrás dele. E os filisteus caíam diante de Jônatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Neste primeiro ataque, Jônatas e seu escudeiro mataram cerca de vinte homens, dentro de meia geira da terra. Então, houve temor no acampamento, no campo e em todo o povo, e a própria guarnição. E os saqueadores estremeceram, e até a terra estremeceu, de modo que houve um grande pânico. As sentinelas de Saúl em Gibiá de Benjamim viram que os guerreiros se dispersavam, fugindo para cá e para lá. Então Saúl disse ao exército que estava com ele, contai e vê de quem é que saiu dentre nós. Eles contaram, e nem Jônatas nem o seu escudeiro estavam ali. Então Saúl disse a Ias, traz aqui a arca de Deus. Pois naquele dia a arca de Deus estava com os israelitas. Quando Saúl ainda estava falando com o sacerdote, o acampamento dos filisteus começou a ficar muito alvorçado. Então Saúl disse ao sacerdote, deixa por enquanto. Então Saúl e todo o exército que estava com ele se reuniram e foram à luta, e viram que, entre os filisteus, cada um atacava o próximo. Em pânico muito grande, os hebreus que antes estavam com os filisteus e haviam subido com eles ao acampamento também se juntaram aos israelitas que estavam com Saúl e Jônatas. Quando os israelitas que haviam se escondido na região montanhosa de Efraim ouviram que os filisteus fugiam, também entraram na batalha e os perseguiram. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia, e a batalha passou além de Betiaven. Naquele dia, os israelitas já estavam exaustos, porque Saúl havia feito o seguinte juramento ao povo. Maldito homem que comer pão antes da tarde, antes que eu me vingue de meus inimigos. Por isso todo o exército deixou de comer. Mas todo o exército chegou a um bosque, onde havia mel no chão. Quando o exército chegou ao bosque e viu o mel escorrendo, ninguém pegou do mel, porque temia o juramento. Porém Jônatas não havia ouvido quando seu pai fez o juramento diante do exército. Por isso estendeu a ponta da vara que trazia na mão e a molhou no favo de mel. E, quando pôs o mel na boca, seus olhos brilharam. Então alguém do exército disse, teu pai jurou solenamente diante do povo, dizendo, maldito o homem que comer pão hoje. E o exército ainda estava exausto. Jônatas disse, meu pai tem perturbado a terra. Vê de como meus olhos brilharam por ter provado um pouco deste mal. A derrota dos filisteus não teria sido muito maior se o exército hoje tivesse comido livremente do despojo que achou dos inimigos. Naquele dia, depois de ferir os filisteus, desde Miquemás até Ajalon, o exército estava exausto. Então eles avançaram sobre o despojo, pegaram ovelhas, bois e bezerros, e os mataram no chão, e os comeram com sangue. E contaram isto a Saúl. O exército está pecando contra o senhor, comendo carne com sangue. Saúl respondeu, vós fostes infiéis. Trazem-me aqui já uma grande pedra. Saúl disse mais, dispersai-vos entre o povo e dizai-lhes, trazem-me aqui cada um o seu boi, e cada um a sua ovelha, e matai-os aqui e comei, e não pequeis contra o senhor, comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um o seu boi, e os mataram ali. Então Saúl edificou um altar ao senhor, esse foi o primeiro altar que ele edificou ao senhor. Depois Saúl disse, desçamos de noite atrás dos filisteus, e vamos despejá-los até o amanhecer, e não deixemos nenhum sobrevivente. E o povo disse, faze tudo o que bem te parecer. Porém o sacerdote disse, cheguemo-nos a Deus aqui. Então Saúl consultou a Deus, dizendo, descerei atrás dos filisteus, tu os entregarás nas mãos de Israel. Porém Deus não lhe respondeu naquele dia, e Saúl disse, chegai-vos para cá, todos os chefes do exército, procurai saber que pecado foi cometido hoje. Porque, assim como vive o senhor que salva Israel, ainda que a culpa seja do meu filho Jonatas, ele será morto. Mas ninguém do exército lhe respondeu, e ele disse mais a todo o Israel, vós estareis de um lado, e eu e meu filho Jonatas estaremos do outro. Então o povo disse a Saúl, faze o que bem te parecer. Saúl então orou ao senhor, Deus de Israel, mostra-nos a verdade. E a sorte caiu em Jonatas e Saúl, e o exército saiu livre. Então Saúl disse, lançai a sorte entre mim e meu filho Jonatas. E a sorte caiu em Jonatas. Então Saúl disse a Jonatas, conta-me o que fizeste. E Jonatas lhe contou, provei, na verdade, um pouco de mel com a ponta da vara que trazia na mão. Estou pronto a morrer. Saúl disse, que Deus me castigue severamente se não morreres, Jonatas. Mas o exército disse a Saúl, acaso deve morrer Jonatas, que trouxe também a libertação a Israel. De modo nenhum, tão certo como o senhor vive, não caia no são só fio de cabelo da sua cabeça. Pois foi por Deus que ele fez isso hoje. Assim o povo livrou Jonatas da morte. Então Saúl deixou de perseguir os filisteus, e estes voltaram para o seu lugar. Quando Saúl subiu ao trono de Israel, lutou contra todos os seus inimigos em redor. Contra Moab, contra os Amonitas, contra Idom, contra os reis de Zobá e contra os filisteus. E vencia a todos que atacava. Ele foi valente, derrotando os Amalquitas, e libertando Israel da mão dos que o saqueavam. Os filhos de Saúl eram Jonatas, Isvi e Malquizua. Os nomes de suas duas filhas eram estes. A mais velha chamava-se Merabe, e a mais nova chamava-se Mikal. O nome da mulher de Saúl era Ainoana, filha de Aimaás. E o nome do comandante do seu exército era Abner, filho de Ner, tio de Saúl. Quis, pai de Saúl, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. E houve grande guerra contra os filisteus durante o reinado de Saúl. E sempre que Saúl via algum homem forte e valente, o regimentava. Capítulo 15 Samuel disse a Saúl, o Senhor me enviou para te ungir rei sobre seu povo Israel. Ouve agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Castigarei os Amalequitas por terem atacado Israel quando saia do Egito. Vai agora, ataca os Amalequitas e os destrói totalmente com tudo o que tiverem. Nada a poupes. Matarás homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Então Saúl convocou o exército e o contou em Tlaim. 200 mil homens de infantaria e mais 10 mil de Judá. Quando chegou à cidade de Amaleque, Saúl armou uma emboscada no vale. E Saúl disse aos queneus, retirai-vos depressa do meio dos Amalequitas, para que eu não vos destrua com eles. Porque tivestes misericórdia de todos os israelitas. Quando saíram do Egito, então, os queneus se retiraram de meio dos Amalequitas. Então Saúl feriu os Amalequitas, desde a vila até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. E capturou vivo Agag, rei dos Amalequitas. Mas destruiu todo o povo ao fio da espada. Entretanto, Saúl e o povo pouparam Agag, como também o melhor das ovelhas, dos bois e dos animais gordos. Os cordeiros e tudo o que era bom. Eles não os quiseram destruir totalmente. Mas destruíram por completo tudo o que era inútil e desprezível. Então a palavra do Senhor veio a Samuel, dizendo, Arrependo-me de ter posto Saúl como rei, pois deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou indignado e clamou ao Senhor a noite toda. Samuel levantou-se de madrugada para encontrar-se com Saúl. E disseram a Samuel, Saúl já foi ao Carmelo, levantou uma coluna para si e voltou, descendo para Gilgal. Quando Samuel se encontrou com Saúl, este lhe disse, Bendito do Senhor sejas tu, já escutei a palavra do Senhor. Então Samuel perguntou, Que quer dizer este balido de ovelhas que me chega aos ouvidos e o mugido de bois que ouço? Saúl respondeu, Trouxeram-te os amalequitas, porque o exército guardou o melhor das ovelhas e dos bois para oferecer ao Senhor, teu Deus. Porém destruímos o resto totalmente. Então Samuel disse a Saúl, Espera, e te direi o que o Senhor me disse esta noite. Saúl lhe respondeu, Fala. Então Samuel prosseguiu, Embora consideres a ti mesmo pequeno, não foste colocado como líder das tribos de Israel? O Senhor te ungiu um rei sobre Israel, e o Senhor te enviou nessa missão e disse, Vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas. Luta contra eles até que sejam exterminados, porque não obedeceste ao Senhor, Mas te lançaste sobre o despojo e fizeste o que era mal diante do Senhor. Então Saúl respondeu a Samuel, Pelo contrário, eu obedecia ao Senhor e cumpri a tarefa para a qual ele me enviou. Eu trouxe a Gague, rei dos amalequitas, e destruí por completo os amalequitas. Mas o exército tomou ovelhas e bois do despojo, o melhor do anátema, para sacrificá-lo ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Mas Samuel disse, Por acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedece à sua voz? Obedecer é melhor que oferecer sacrifícios, e o atender, melhor que a gordura de carneiros. Pois a rebelião é como o pecado de adivinhação, e a obstinação, como a maldade da idolatria. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou como rei. Então Saúl disse a Samuel, Pequei, pois transgredi a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dê ouvidos à sua voz. Portanto, perdoa agora o meu pecado e volta comigo, para que eu adore o Senhor. Mas Samuel disse a Saúl, Não voltarei contigo, porque rejeitaste a palavra do Senhor. Ele te rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saúl agarrou-o pela barra da capa, e esta se rasgou. Então Samuel lhe disse, Hoje o Senhor rasgou de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Além disso, o glorioso de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para que se arrependa. Saúl respondeu, Pequei, mas honra-me agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volta comigo, para que eu adore o Senhor, teu Deus. Então Samuel voltou, foi com Saúl, e este adorou o Senhor. Então Samuel disse, Traz-me aqui Agag, rei dos Amalekitas. E, confiante, Agag foi até ele e disse, Certamente já passou a amargura da morte. Mas Samuel disse, Assim como a tua espada deixou mulheres sem filhos, Também tua mãe ficará sem filhos entre as mulheres. E Samuel despedaçou Agag diante do Senhor em Gilgal. Então Samuel partiu para Ramá, e Saúl foi para casa em Jebiá de Saúl, e Samuel nunca mais viu Saúl até o dia da sua morte. Mas teve pena de Saúl, e o Senhor se arrependeu de ter colocado Saúl como rei sobre Israel. Capítulo 16 O Senhor disse a Samuel, até quando terás dó de Saúl, tendo eu o rejeitado para que não reine sobre Israel, enche o teu vaso de azeite e vem. Eu te enviarei a Jessé, o Belmita, porque escolhi um de seus filhos para ser rei. Mas Samuel disse, Como poderei ir? Saúl descobrirá e me matará. Então o Senhor disse, leva contigo uma bezerra e diz, vim oferecer sacrifício ao Senhor, tu convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te direi o que deverás fazer, ungirás para mim aquele que eu te indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito. Ele chegou a Belém, e os líderes da cidade foram tremendo ao seu encontro e perguntaram, tu vens em paz? Ele respondeu, venho em paz, vim oferecer sacrifício ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Ele consagrou Jessé e seus filhos e os convidou para o sacrifício. Quando entraram, Samuel viu Eliabe e pensou, certamente este é o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse a Samuel, não dê atenção à aparência ou à altura dele, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para a aparência, mas o Senhor, para o coração. Depois Jessé chamou Abinadab e o apresentou a Samuel, que disse, o Senhor não escolheu este. Então Jessé apresentou-se a Má, mas Samuel disse, o Senhor também não escolheu este. Assim Jessé apresentou sete de seus filhos a Samuel, mas Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu nenhum destes. E Samuel disse mais a Jessé, estes são todos os teus filhos? Jessé respondeu, ainda falta o mais novo, que está cuidando das ovelhas. Então Samuel disse a Jessé, manda trazê-lo, porque não nos sentaremos para comer até que ele venha aqui. Jessé mandou buscá-lo e o apresentou a Samuel. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse, levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel pegou o vaso de azeite e unge-o diante de seus irmãos. E, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois, Samuel se levantou e foi para Ramá. O Espírito do Senhor se retirou de Saúl, e um espírito mau da parte do Senhor o atormentava. E os servos de Saúl lhe disseram, há um espírito mau da parte de Deus te atormentando. Senhor nosso, dá ordens a teus servos que estão na tua presença, que tragam um homem que saiba tocar a harpa. E, quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, ele tocará a harpa, e te sentirás melhor. Então Saúl lhe disse aos seus servos, procurai um homem que toque bem e trazei-o a mim. Um dos jovens respondeu, conheço um dos filhos de Jessé, o Blemita, que sabe tocar bem. Ele é forte, destemido, guerreiro, mestre nas palavras e de boa aparência, e o Senhor está com ele. Então Saúl mandou dizer a Jessé, envia-me teu filho David, o que corrida das ovelhas. Jessé pegou um jumento carregado de pão, um cantil cheio de vinho e um cabrito, e os enviou a Saúl por intermédio de seu filho David. Assim David veio e se apresentou a Saúl, que se agradou muito dele e o fez seu escudeiro. Então Saúl mandou dizer a Jessé, deixa David continuar-me servindo, pois eu me agradei dele. Quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saúl, David pegava a harpa e a dedilhava. Então Saúl sentia alívio e ficava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Capítulo 17 Os filisteus ajuntaram suas forças para a guerra e reuniram-se em Socó, que pertence a Judá, e acamparam em Efes-Dalmin, entre Socó e Ezeca. Saúl e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Irlá, e prepararam o ataque contra os filisteus. Os filisteus estavam em um monte, e os israelitas, em outro, um vale os separava. Então saiu um guerreiro do acampamento dos filisteus, cujo nome era Golias, de Gat, que tinha seis côvados e um palmo de altura. Ele tinha um capacete de bronze na cabeça e vestia uma coraça de escamas de bronze, que pesava cinco mil ciclos. Também usava caneleiras de bronze e um dardo de bronze nas costas. A haste da sua lança parecia com o eixo de um tear, e a ponta da sua lança pesava seiscentos ciclos de ferro. Seu escudeiro ia à sua frente. Ele então parou e gritou às tropas de Israel, porque armastes a batalha. Não sou eu o filisteu, e vós, servos de Saúl, escolhei dentre vós um homem que me enfrenta. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos vossos servos. Mas, se eu o vencer e o matar, sereis nossos escravos e nos servireis. E o filisteu disse mais, desafio hoje as tropas de Israel, mandai-me um homem para que nós dois lutemos. Quando ouviram essas palavras do filisteu, Saúl e todo o Israel ficaram muito desanimados e apavorados. Davi era filho de um Efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé. Ele tinha oito filhos, e nos dias de Saúl esse homem já era velho e avançado em idade entre os demais. Os três filhos mais velhos de Jessé haviam seguido Saúl para a guerra. Os nomes de seus três filhos que foram à guerra eram, Heliab, o primogênito, Abinadab, o segundo, e Samah, o terceiro. Davi era o mais novo, os três maiores seguiram Saúl, mas David ia até Saúl e voltava para cuidar das ovelhas de seu pai em Belém. Durante quarenta dias, de manhã e à tarde, o filisteu se aproximava e se apresentava para a batalha. Jessé disse a seu filho David, pega para teus irmãos um efa deste grão tostado e estes dez pães e corre a levá-los para teus irmãos no acampamento. Leva também estes dez queijos ao chefe da unidade deles. Vê como teus irmãos estão passando e traz notícias deles. Eles estão com Saúl e todos os homens de Israel no vale de Ilá, lutando contra os filisteus. Davi então se levantou de madrugada e, deixando as ovelhas com um pastor, pegou tudo e partiu, como Jessé lhe havia ordenado. E chegou ao acampamento quando o exército estava saindo para se posicionar para a batalha, em meio a gritos de guerra. Os israelitas e os filisteus se posicionavam frente a frente para a batalha. Davi entregou o que havia trazido ao guarda dos suprimentos e correu para onde estavam as tropas. Chegando ali, perguntou a seus irmãos se estavam bem, enquanto conversava com eles. Golias, o guerreiro do exército filisteu de Gat, aproximou-se e os desafiou como de costume. E Davi ouviu isso, quando todos os soldados israelitas viam aquele guerreiro, fugiam dele apavorados. E diziam, vistos aquele guerreiro que veio, ele veio para desafiar Israel. O rei recompensará com grandes riquezas quem o matar e lhe dará a sua filha por mulher. E isentará de impostos a casa de seu pai em Israel. Então Davi falou aos homens que se achavam perto dele, qual será a recompensa de quem matar esse filisteu e salvar a honra de Israel. Pois quem é esse filisteu incircunciso, para afrontar os exércitos do Deus vivo? E os soldados repetiram-lhe aquela palavra, dizendo, essa será a recompensa de quem o matar. Quando Eliabe, seu irmão mais velho, o ouviu conversando com aqueles homens. Ficou furioso com Davi e disse, porque vieste para cá e com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto. Eu conheço o teu orgulho e a maldade do teu coração, pois disseste para ver a batalha. Davi respondeu, que fiz eu agora, não posso nem conversar. Então se voltou para outro e repetiu suas perguntas. E o povo lhe respondeu como da primeira vez. Então, depois de ouvirem o que Davi tinha dito, contaram a Saúl, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saúl, não deixes que ninguém se desanime por causa dele, teu servo lutará contra esse filisteu. Porém Saúl disse a Davi, tu não poderás lutar contra esse filisteu, pois ainda és moço, e ele é guerreiro experiente desde a mocidade. Então Davi disse a Saúl, teu servo cuidava das ovelhas de seu pai, e sempre que vinha um leão, ou um urso, e tomava um cordeiro do rebanho, eu o perseguia, e o matava, e arrancava-lhe da boca o cordeiro. Quando ele tentava me atacar, eu o segurava pela barba e o feria até matá-lo. O teu servo matava tanto o leão como o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles. Ele afrontou os exércitos do Deus vivo, e Davi disse mais, o senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão desse filisteu. Então Saúl disse a Davi, vai, e o senhor seja contigo. Saúl colocou sua própria armadura em Davi, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu com uma coaça. Davi pôs a espada sobre a armadura e tentou andar, mas não estava acostumado com aquilo. Então disse a Saúl, não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. E Davi o tirou, então pegou o seu cajado, escolheu cinco pedras lisas de um riacho e as colocou na bolsa, no alforje de pastor que carregava, e aproximou-se do filisteu com a funda na mão. O filisteu também vinha se aproximando de David, com o escudeiro à sua frente. Quando olhou e viu David, jovem, ruivo e de boa aparência, o filisteu o desprezou, e disse a David, por acaso sou algum cachorro, para que venhas contra mim com pedaços de pau. E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses, e disse mais a David, vem atacar-me, e entregarei teu corpo às aves do céu e aos animais selvagens. Mas Davi lhe respondeu, tu vens me atacar com espada, lança e escudo, mas eu vou-te atacar em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, eu te ferirei e cortarei a tua cabeça, e hoje entregarei os cadáveres dos soldados filisteus às aves do céu e a os animais selvagens, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel, e para que todos que aqui se juntaram saibam que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, pois a batalha é do Senhor, e ele vos entregará em nossas mãos. Quando o filisteu se levantou e se aproximou para se defrontar com David, este foi correndo para o combate, para enfrentar o filisteu. Então Davi colocou a mão no alforje, tirou dali uma pedra e lançou-a com a funda, ferindo o filisteu na testa, a pedra se cravou na testa dele, e ele caiu com o rosto em terra. Assim Davi venceu o filisteu com uma funda e uma pedra, ferindo-o e matando-o, e Davi não levou nem sequer uma espada na mão. Davi então correu, colocou os pés sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e, tirando-a da bainha, o matou, despando-lhe a cabeça com ela. Quando viram que seu guerreiro estava morto, os filisteus fugiram. Então os soldados de Israel e de Judá levantaram-se gritando e perseguiram os filisteus até à entrada de Gata e até às portas de Ecrão, e os filisteus feridos caíram pelo caminho de Sarim até Gata e até Ecrão. Então os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus e saquearam seus acampamentos. Davi tomou a cabeça do filisteu e a levou para Jerusalém, mas guardou as armas dele na sua tenda. Quando Saul viu Davi saindo para lutar com o filisteu, perguntou a Abner, o chefe do exército, a Abner, de quem esse jovem é filho? Abner respondeu, ó rei, tão certo como tu vives, não sei. Então o rei disse, pergunta de quem ele é filho. Depois que Davi matou o filisteu, Abner o chamou e o levou à presença de Saul. Davi trazia nas mãos a cabeça do filisteu. Saul lhe perguntou, jovem, de quem és filho? Davi respondeu, sou filho de teu servo Jessé, Bilemita. Capítulo 18 Depois que Davi terminou de falar com Saul, Jonatas se tornou muito amigo de David, e Jonatas o amou como a si próprio. Daquele dia em diante, Saul manteve consigo e não permitiu que voltasse para a casa de seu pai. Então Jonatas fez um acordo com David, porque o amava como a si mesmo. Jonatas tirou a capa que vestia e a deu a David, como também sua armadura, e até mesmo sua espada, seu arco e seu cinto. E Davi ia aonde quer que Saul o enviasse, e era sempre bem sucedido. Por isso Saul o colocou no comando das tropas, e isso pareceu bem a todo o povo e até aos servos de Saul. Mas sucedeu que quando eles retornavam, depois de David ter matado o Filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando alegremente, com tamboriz e com instrumentos de música. E as mulheres, dançando, cantavam umas para as outras, Saul feriu milhares, mas David dez milhares. Então Saul se enforceu e não se agradou daquilo, e disse, elas atribuem dez milhares a David, e a mim somente milhares, o que mais lhe falta, senão o reino. Daquele dia em diante, Saul passou a olhar para Davi com inveja. No dia seguinte, o espírito mau da parte de Deus se apoderou de Saul, que começou a ter manifestações proféticas no meio da casa enquanto Davi tocava a harpa. Como de costume, Saul trazia na mão uma lança, e Saul arremessou a lança, pensando, vou encrevar Davi na parede, mas Davi desviou-se dele por duas vezes, e Saul temia David, porque o senhor estava com Davi e havia-se retirado dele. Por isso Saul o afastou de sua companhia e o fez comandante de mil, e Davi comandava as guerras à frente do exército. Davi era bem sucedido em todos os seus caminhos, pois o senhor estava com ele, vendo que ele era tão bem sucedido, Saul tinha receio dele, mas todo o Israel e Judá amavam David, porque os comandava nas batalhas. Então Saul disse a David, aqui está Merabe, minha filha mais velha, eu a darei a ti por mulher, contanto que me sirvas como guerreiro valente e lutes nas guerras do senhor, pois Saul pensava, eu não o ferirei, mas deixarei que os filisteus o façam. Mas Davi disse a Saul, quem sou eu, e quem são meus parentes e a família de meu pai em Israel, para que eu seja genro do rei. Mas quando chegou o tempo de Merabe, filha de Saul, ser dada a David, ela foi concedida em casamento a Adriel, me ou a Tita. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Quando contaram isso a Saul, ele se alegrou, e Saul pensou, eu a darei a ele, para que ela lhe sirva de armadilha e para que a mão dos filisteus o derrote. Então Saul disse a David, serás hoje meu genro com minha outra filha. Então Saul deu ordem aos seus servos, falai em segredo a David, o rei está contente contigo, e todos os seus servos te querem bem. Agora, consente em ser genro do rei. Assim os servos de Saul disseram tudo isso em particular a David. Então David disse, pensais que é fácil ser genro do rei? Sou homem pobre e de condição humilde. Os servos de Saul lhe anunciaram o que Davi havia falado. Então Saul disse, assim direis a David, o rei não exigirá um dote, apenas sem prepúcios de filisteus, para que seja vingado dos seus inimigos. Saul pretendia que Davi caísse nas mãos dos filisteus. Quando os servos de Saul disseram isso a David, agradou-lhe a ideia de tornar-se genro do rei. E, antes de vencer o prazo, Davi se levantou, partiu com os seus homens e matou duzentos filisteus. Davi trouxe os prepúcios deles e os entregou, bem contados, ao rei, para que se tornasse seu genro. Então Saul lhe deu sua filha Mical por mulher. Mas quando Saul viu e compreendeu que o Senhor estava com David e que todo o Israel o amava, comeu muito mais a David, e cada vez mais Saul se tornava seu inimigo. Então os chefes dos filisteus saíram em campanha, e sempre que eles saíam, Davi era mais bem sucedido do que todos os servos de Saul, por isso, ele se tornou muito famoso. Capítulo 19 Saul disse ao seu filho Jônatas e a todos os seus servos que matassem Davi. Mas Jônatas, filho de Saul, era muito amigo de Davi, e Jônatas avisou David. Saúl, meu pai, procura-te matar, portanto, proteja-te amanhã, fica num lugar oculto e esconde-te, eu sairei e acompanharei meu pai no campo em que estiveres, intercederei por ti junto a meu pai, verei o que acontecerá e te contarei. Então Jônatas falou bem de Davi a seu pai Saúl e disse-lhe, que o rei não cometa um erro contra seu servo David, porque ele não pecou contra ti, e porque os feitos dele para contigo têm sido muito bons. Ele pôs a vida em risco e matou o filisteu, e o Senhor operou grande libertação para todo o Israel. Tu mesmo viste e te alegraste, porque pecarias contra sangue inocente, matando Davi sem razão. Saúl atendeu ao pedido de Jônatas e jurou, tão certo como vive o Senhor. Davi não morrerá. Jônatas chamou David, contou-lhe tudo o que falaram e o levou a Saúl, e Davi passou a servi-lo como antes. Houve guerra outra vez, e Davi saiu para lutar contra os filisteus e os feriu com grande derrota, e eles fugiram dele. Então o espírito mau da parte do Senhor veio sobre Saúl quando ele estava sentado em sua casa, segurando sua lança nas mãos. Enquanto Davi tocava a harpa, Saúl tentou encravar a Davi na parede, mas ele se desviou de Saúl, que fincou a lança na parede. Então Davi escapou e fugiu naquela mesma noite. Mas Saúl mandou mensageiros à casa de David, para que o vigiassem e o matassem pela manhã. Mas Mical, mulher de David, o avisou, se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Então Mical baixou Davi por uma janela, e ele fugiu e conseguiu escapar. Mical pegou uma estátua, deitou-a na cama, colocou na cabeceira uma colcha de pele de cabra e a cobriu com uma capa. Quando Saúl enviou mensageiros para prenderem David, ela disse, ele está doente. Saúl os enviou novamente, para que vissem David, dizendo-lhes, trazei-o para mim na cama, para que eu o mate. Quando os mensageiros chegaram, a estátua estava na cama, e a colcha de pele de cabra, na cabeceira. Então Saúl perguntou a Mical, porque me enganaste deste modo e deixaste meu inimigo escapar? Mical respondeu a Saúl, porque ele me disse, deixa-me ir, se não te matarei. Assim, David fugiu e conseguiu escapar, e foi até Samuel, em Ramá. Contou-lhe tudo quanto Saúl lhe havia feito. Então, ele e Samuel foram a Neiote e ficaram ali. Disseram a Saúl, Davi está em Neiote, em Ramá. Então Saúl enviou mensageiros para prenderem David. Quando viram o grupo de profetas tendo manifestações proféticas, sob a liderança de Samuel, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saúl, e eles também tiveram manifestações proféticas. Saúl foi avisado disso e enviou outros mensageiros, mas estes também tiveram manifestações proféticas. Saúl enviou mensageiros pela terceira vez, os quais também profetizaram. Então ele mesmo foi a Ramá e, quando chegou ao grande poço que estava em Seco, perguntou, onde estão Samuel e Davi? Responderam-lhe, eles estão em Neiote, em Ramá. Ele foi para Neiote, em Ramá, e o Espírito de Deus veio também sobre ele. E ele ia caminhando e tendo manifestações proféticas, até chegar a Neiote, em Ramá. Ele tirou as roupas e também teve manifestações proféticas diante de Samuel, e, caído, ficou no todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso se dias, está também Saúl entre os profetas. Capítulo 20 Então Davi fugiu de Neiote, em Ramá, foi até Jónatas e lhe disse, que fiz eu, qual foi o meu erro, em que peguei contra teu pai, para que ele procure tirar-me a vida. Ele lhe disse, de jeito nenhum, tu não morrerás. Meu pai não faz nada, relevante ou não, sem antes me contar, então porque meu pai esconderia isso de mim? Isso não é verdade. Davi lhe respondeu, com juramento, teu pai sabe bem que tenho teu apoio e poderia pensar, é melhor que Jónatas não saiba disso, para que não se magoem. Mas, na verdade, como vive o Senhor, e como tu vives, estou a um passo da morte. Jónatas disse a David, o que queres que eu faça? Davi respondeu a Jónatas, amanhã é a festa da lua nova, e eu deveria-me sentar com o rei para comer, porém, deixa-me ir, para me esconder no campo até a tarde do terceiro dia. Se teu pai notar a minha ausência, dirás, Davi me pediu muito que o deixasse ir correndo a Belém, a sua cidade, porque lá será feito o sacrifício anual para toda a família. Se ele disser, está bem, teu servo estará em paz, mas se ele ficar indignado, podes ter certeza de que ele já está decidido a prejudicar-me. Se é misericordioso para com o teu servo, porque fizemos um acordo diante do Senhor, porém, se sou culpado, mata-me tu mesmo, porque me entregarias a teu pai. Jónatas respondeu, de jeito nenhum, se eu soubesse que meu pai estava decidido a prejudicar-te, não te contaria? Davi perguntou a Jónatas, quem me avisará? Se por acaso teu pai te responder a esperamente, então Jónatas disse a David, vem, vamos até o campo. E ambos foram ao campo, e Jónatas disse a David, o Senhor, Deus de Israel, seja testemunha. Depois que eu sondar meu pai amanhã a estas horas, ou depois de amanhã, se houver algo favorável para David, certamente mandarei-te avisar. O Senhor faça a Jónatas o que lhe aprover, se meu pai quiser-te prejudicar e eu não te avisar e não te deixar partir, para ires em paz, e o Senhor seja contigo como foi com meu pai. Se eu permanecer vivo, não agirás para comigo conforme a bondade do Senhor, para que eu não morra. Não afastes também a tua bondade da minha família, nem mesmo quando o Senhor tiver eliminado da terra a cada um dos inimigos de Davi. Assim Jónatas fez um acordo com a família de Davi, dizendo, o Senhor se vingue dos inimigos de Davi. Então Jónatas fez Davi jurar de novo, confirmando sua grande amizade, ele o amava como a si próprio, e Jónatas disse-lhe ainda, Amanhã é a festa da lua nova, e tua ausência será anotada, pois teu lugar ficará vazio, depois de amanhã, vai depressa ao lugar onde te escondeste quando isto começou e fica junto à pedra de Izel. Eu atirarei três flechas para aquela direção, como se atirasse ao alvo. Então mandarei um rapaz, dizendo, vai buscar as flechas. Se um expressamento disser ao rapaz, olha que as flechas estão mais para cá, apanhas, poderás vir, porque, como vive o Senhor, tu estarás em paz, e não há nada a temer. Mas, se eu disser ao moço assim, olha que as flechas estão mais adiante, vai-te embora, porque o Senhor te manda ir. E quanto ao acordo que fizemos, o Senhor é testemunha entre nós dois para sempre. Davi escondeu-se no campo, e, no dia da lua nova, o rei se assentou para comer. Quando o rei se assentou no seu lugar, perto da parede, como de costume, Jônatas se sentou em frente dele, e abenira ao lado de Saúl, mas o lugar de Davi ficou vazio. Entretanto, Saúl não disse nada naquele dia, pois pensava, alguma coisa deve ter acontecido para ele não estar purificado. No dia seguinte, o segundo da festa da lua nova, o lugar de Davi continuava vazio. Então Saúl perguntou ao seu filho Jônatas, porque o filho de Jessé não veio comer nem ontem nem hoje. Jônatas respondeu a Saúl, Davi pediu-me encarecidamente licença para ir a Belém. Ele disse, peço-te que me deixes ir, porque a nossa família oferecerá um sacrifício na cidade, e meu irmão ordenou que eu o fosse. Portanto, se tu podes apoiar-me, peço-te que me deixes ir, para encontrar-me com meus irmãos. Por isso ele não veio à mesa do rei. Então Saúl ficou furioso com Jônatas e lhe disse, filho de uma vagabunda, acaso não estou sabendo que tu tens favorecido o filho de Jessé para tua vergonha e para a vergonha de tua mãe? Pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem o teu reino. Por isso, manda trazê-lo agora, porque ele morrerá. Jônatas respondeu ao seu pai Saúl e lhe disse, porque ele deve morrer, o que ele fez. Então Saúl atirou-lhe a lança para atingi-lo, e Jônatas entendeu que seu pai havia decidido matar Davi. Jônatas se levantou da mesa indignado, e no segundo dia da festa da lua nova, não comeu, pois estava triste porque seu pai havia humilhado Davi. Pela manhã, Jônatas foi ao campo, onde havia sido combinado com Davi, e levou consigo um rapaz. Então disse ao rapaz, vai correndo buscar as flechas que eu atirar. O menino correu e Jônatas atirou uma flecha, que fez passar além dele. Quando o rapaz chegou ao lugar onde estava a flecha que Jônatas havia atirado, este gritou, a flecha não está mais adiante. Ele gritou novamente ao rapaz, vem, corre, não te demores. O rapaz apanhou as flechas e as trouxe a seu senhor, porém o rapaz não percebeu nada. Só Jônatas e Davi sabiam do que estava acontecendo. Então Jônatas deu suas armas ao rapaz e lhe disse, vai, leva-as à cidade. Logo que o rapaz se foi, Davi surgiu do lado sul, prostrou-se em terra e inclinou-se três vezes. Eles se despediram, beijando um ao outro, e choraram. Mas Davi chorou muito mais, e Jônatas disse a Davi, vai-te em paz, porque fizemos um juramento um ao outro em nome do Senhor, dizendo, o Senhor seja testemunha entre nós dois, e entre a minha descendência e a tua descendência para sempre. Então Davi se levantou e partiu, e Jônatas voltou para a cidade. Capítulo 21 Davi foi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque, que foi ao seu encontro tremendo e lhe perguntou, por que vens só, sem ninguém que te acompanhe? Davi respondeu ao sacerdote Aimeleque, o rei me encarregou de uma missão, dizendo, ninguém saiba desta missão da qual te encarreguei e te dei ordens. Quanto aos homens, combina um certo lugar onde eles estarão, agora, que tens à mão, dá-me cinco pães, ou cativeiras. O sacerdote respondeu a Davi, não tenho pão comum, mas tenho pão sagrado. Se os homens pelo menos se abstiveram das mulheres, poderão comer. Davi respondeu ao sacerdote e lhe disse, sim, como de costume, nós nos privamos de mulher quando saímos. Os utensílios dos homens também foram consagrados. Embora fosse para uma viagem comum, quanto mais hoje os seus utensílios seriam consagrados, então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porque não havia ali outro pão, senão os pães consagrados que haviam sido retirados de diante do Senhor no dia em que foram substituídos por pão quente. Naqueles dias, havia ali um dos servos de Saúl, cumprindo deveres diante do Senhor, ele se chamava Dueg, era Edomeu, chefe dos pastores de Saúl. Davi disse a Aimeleque, tu tens uma lança ou uma espada aqui, porque eu não trouxe nem a minha espada nem as minhas armas, pois a missão do rei era urgente. O sacerdote respondeu, a espada do Filisteu Golias, a canfriste no vale de Irlá, está aqui enrolada num pano, atrás do colete sacerdotal, se quiseres, podes pegá-la, porque esta é a única que há aqui. E Davi disse, não há outra melhor, dá-me a espada. Naquele dia, Davi se levantou, fugiu de Saúl e foi encontrar-se com Aquis, rei de Gat. Mas os servos de Aquis lhe perguntaram, este não é David, o rei da terra. Não era sobre ele que cantavam nas danças. Dizendo, Saúl matou milhares. Mas Davi, dez milhares? Davi pensou muito nessas palavras e teve muito medo de Aquis, rei de Gat. Por isso, mudou de atitude na presença deles e fingiu-se de louco. Ele riscava os portões e deixava correr saliva pela barba. Então Aquis disse aos seus servos, vedes que este homem está louco, porque o trouxestes a mim. Será que me faltam loucos? Para que o trouxestes diante de mim para fazer loucuras, ele entrará na minha casa. Davi esconde-se na caverna de Adulão. Capítulo 22 Depois disso, Davi retirou-se daquele lugar e fugiu para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para se encontrarem com ele, ajuntaram-se a ele todos os que se achavam em dificuldades, todos os endividados e todos os insatisfeitos. Ele se tornou chefe deles. Cerca de quatrocentos homens o acompanhavam. Dali Davi passou para Mispah de Moab. Ele disse ao rei de Moab, peço-te que deixes meu pai e minha mãe ficarem convosco, até que eu saiba o que Deus fará comigo, e ele os deixou com o rei de Moab, e eles ficaram ali durante o tempo em que Davi esteve na fortaleza. O profeta Gade disse a Davi, não fiques na fortaleza, sai e vai para a terra de Judá. Então Davi saiu, e foi para o bosque de Erete. Saúl ouviu que Davi e os homens que estavam com ele haviam sido encontrados. Saúl estava em Gibiá, sentado debaixo da Tamargueira, numa colina. Ele segurava sua lança, e todos os seus servos estavam com ele. Então Saúl disse aos servos que o acompanhavam, ouvi, agora, Benjamitas, acaso o filho de Gessé dará a todos vós terras e vinhas, e tornará a todos vós chefes de milhares e de centenas, para que todos vós tenhais conspirado contra mim, e ninguém tenha-me avisado que meu filho fez um acordo com o filho de Gessé, e ninguém dentre vós se compadeça de mim e me informe que meu filho havia instigado meu servo contra mim, para me armar ciladas. Mas, como se vê neste dia, então Dueg, o Idumeu, que também estava com os servos de Saúl, afirmou, vi o filho de Gessé chegar a Nobe, para falar com Aimeleque, filho de Aitub. Aimeleque consultou o senhor em favor dele e lhe deu mantimento, e também lhe deu a espada de Golias, o Filisteu. Então o rei mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitub, e toda a casa de seu pai, isto é, os sacerdotes que estavam em Nobe, e todos eles compareceram diante do rei, e Saúl disse, ouve, filho de Aitub, e ele lhe disse, aqui estou, meu senhor. Então Saúl lhe perguntou, por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Gessé, pois lhe deste pão e espada, e consultaste a Deus em favor dele, para que ele se levantasse contra mim para armar-me ciladas, como se vê neste dia, Aimeleque respondeu ao rei, quem entre todos os teus servos é tão fiel como David, o genro do rei, chefe da tua guarda, e honrado na tua casa. Acaso hoje foi a primeira vez que consultei a Deus em favor dele? É certo que não, que o rei não atribua coisa nenhuma a mim, seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito nem pouco, porém o rei disse, Aimeleque, tu certamente morrerás, e toda a casa de teu pai também. Então o rei disse aos da sua guarda que estavam com ele, virai-vos e matai os sacerdotes do senhor, porque eles também estão do lado de David e sabiam que ele fugia, e não me contaram. Mas os servos do rei se recusaram a levantar as mãos para matar os sacerdotes do senhor. Então o rei disse a Aimeleque, vira-te e mata os sacerdotes. Então, Dueg, o Idumeu, virou-se, atacou os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam o colete de linho. Ele também atacou os moradores de Nobe, cidade desses sacerdotes. Ele matou homens e mulheres, meninos e criancinhas de peito, e até os bois, jumentos e ovelhas. Entretanto, Abiatar, um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, escapou e fugiu para Davi. Abiatar contou a Davi que Saúl havia matado os sacerdotes do senhor. Então Davi disse a Abiatar, naquele dia, quando Dueg, o Idumeu, estava ali, eu sabia que ele não deixaria de contar tudo a Saúl. Eu sou a causa da morte de todos os da casa de teu pai, fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte também procura a tua, comigo estarás em segurança. Capítulo 23 Disseram a Davi que os filisteus haviam atacado a cidade de Keila e pilhavam as eiras. Então Davi consultou o senhor e perguntou, devo atacar esses filisteus? O senhor respondeu a Davi, vai, ataca os filisteus e salva a cidade de Keila. Mas os homens de Davi lhe disseram, aqui em Judá estamos com medo, quanto mais se formos a Keila, contra o exército dos filisteus. Davi voltou a consultar o senhor, e o senhor lhe respondeu, levanta-te, desce a Keila, porque eu entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então Davi partiu com os seus homens para Keila, atacou os filisteus, massacrou-os e tomou-lhes o gado. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para estar com Davi em Keila, desceu com o colete sacerdotal na mão, disseram a Saúl que Davi tinha ido a Keila, e Saúl disse, Deus o entregou nas minhas mãos, ele se aprisionou, porque entrou numa cidade que tem portas e trancas. Então convocou todo o exército à guerra contra Keila, para cercar Davi e os homens que o seguiam. Quando Davi soube que Saúl maquinava o mal contra ele, disse ao sacerdote Abiatar, traz-a aqui o colete. Então Davi orou, ó senhor, Deus de Israel, teu servo acaba de ouvir que Saúl procura vir a Keila, para destruir a cidade por minha causa. Será que os moradores de Keila me entregarão nas mãos dele? Será que Saúl virá, como teu servo ouviu? Ah, senhor, Deus de Israel, diz ao teu servo. O senhor respondeu, ele virá. Davi disse ainda, os moradores de Keila entregarão a mim e aos homens que me seguem nas mãos de Saúl. E o senhor respondeu, entregarão. Então Davi levantou-se com os homens que o seguiam, cerca de seiscentos, saíram de Keila e foram até onde puderam. Quando Saúl soube que Davi havia escapado de Keila, desistiu de atacá-lo. Davi ficou no deserto, em lugares seguros, permanecendo na região montanhosa no deserto de Zife. Saúl procurava todos os dias, mas Deus não o entregou nas suas mãos. Davi estava no deserto de Zife, em Ureza. Quando soube que Saúl procurava matá-lo, Jônatas, filho de Saúl, foi falar com Davi em Ureza e restaurou sua confiança em Deus. Ele lhe disse, não temas, porque as mãos de meu pai Saúl não te tocarão. Tu reinarás sobre Israel, e eu serei o segundo no reino. Saúl, meu pai, bem sabe disso. Os dois fizeram um acordo diante do Senhor. Davi ficou em Ureza, e Jônatas voltou para casa. Então alguns Zifeus foram dizer a Saúl, em Jibiá. Davi está escondido em nosso território, nas fortalezas de Ureza, no monte de Aquila, à direita de Gesimão, ó rei, desce agora depressa, conforme desejares, e nós nos incumbiremos de entregá-lo nas mãos do rei. Então Saúl disse, benditos sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim, e de, informai-vos ainda melhor, procurai saber onde costuma ir, e quem o tenha visto ali. Pois me disseram que ele é muito astuto, informai-vos sobre os lugares onde se esconde, e voltai a mim com informações exatas, e eu irei convosco. Se ele estiver naquela terra, eu o procurarei entre todos os milhares de Judá. Eles se levantaram e voltaram a Zife, adiante de Saúl. Mas Davi e seus soldados estavam no deserto de Maom, na campina ao sul de Gesimão. Saúl e seus soldados foram procurá-lo. Quando soube disso, Davi desceu o penhasco do deserto de Maom. Sabendo disso, Saúl foi ao deserto de Maom para perseguir Davi. Saúl ia por um lado de monte, e Davi e os homens que o seguiam, pelo outro. Davi se apressava para escapar, por medo de Saúl, porque Saúl e seus soldados estavam cercando Davi e seus soldados para prendê-los. Então veio o mensageiro dizer a Saúl, vem depressa, porque os filisteus acabam de invadir a terra. E Saúl deixou de perseguir Davi e foi lutar com os filisteus. Por essa razão, aquele lugar se chamou-se lá a Malacote. Depois disso, Davi subiu e permaneceu nas fortalezas de Enes-redi. Capítulo 24 Depois que Saúl voltou da perseguição aos filisteus, disseram a ele, Davi está no deserto de Enes-redi. Então Saúl tomou três mil dos melhores soldados de todo o Israel e foi em busca de Davi e dos que o seguiam, até perto do penhasco das cabras monteses. No caminho ele parou nos corrais de ovelhas, onde havia uma caverna. Saúl entrou nela para aliviar o ventre, e Davi e os seus soldados estavam escondidos na parte interior da caverna. Então os soldados de Davi lhe disseram, Hoje é o dia sobre o qual o Senhor te disse, entregarei o teu inimigo nas tuas mãos. Tu lhe farás como bem te parecer. Então Davi se levantou e, em silêncio, cortou a ponta do manto de Saúl. Mas depois Davi ficou com remorso por ter cortado a ponta do manto de Saúl, e disse aos que o seguiam, O Senhor me guarde de fazer tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, o estender a não contra ele. Ele é o ungido do Senhor. Com essas palavras Davi conteve os homens e não lhes permitiu que atacassem Saúl. E Saúl saiu da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois Davi também se levantou e, saindo da caverna, gritou por trás de Saúl, Oh rei, meu Senhor! Quando Saúl olhou para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e lhe fez reverência. Então Davi disse a Saúl, porque dás atenção aos homens que dizem, Davi procura fazer-te mal. Os teus olhos acabam de ver que o Senhor hoje te entregou nas minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que eu te matasse, mas a minha mão te poupou. Pois eu disse, não estenderei a mão contra o meu Senhor, porque é o ungido do Senhor. Olha, meu Pai, vê aqui a ponta do teu manto na minha mão, pois eu cortei a ponta do manto, em vez de te matar. Reconhece e vê que não cometi nenhum mal nem transgressão alguma. Eu não peguei contra ti, embora andes à minha caça para me tirares a vida. O Senhor julgue entre nós dois, e o Senhor me vingue de ti, porém a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos, dos maus procede a maldade, mas a minha mão não se estenderá contra ti. Contra quem o rei de Israel saiu, a quem persegues, a um cachorro morto, a uma pulga. O Senhor seja juiz e julgue entre nós dois, que ele esteja atento. Defenda a minha causa e me livre da tua mão. Depois que David terminou de falar tudo isso a Saúl, este lhe perguntou, é esta a tua voz, meu filho David? Então Saúl chorou bem alto, e disse a David, tu és mais justo do que eu, pois me devolveste o bem, e eu te devolvi o mal. Tu mostraste hoje que fizeste o bem para comigo, apesar de o Senhor ter me entregado em tuas mãos. Não me mataste, quem, ao encontrar o inimigo, o deixaria seguir seu caminho. O Senhor te recompensa pelo que me fizeste hoje. Agora sei que certamente reinarás, e o reino de Israel se firmará sob teu comando. Portanto, jura-me pelo Senhor que não eliminarás a minha descendência, nem estirparás o meu nome da família do meu pai. Então David jurou a Saúl, e Saúl foi para casa, mas David e os homens que o seguiam subiram à fortaleza. Capítulo 25 Samuel faleceu, e todo o Israel se ajuntou e chorou por ele. Eles o sepultaram na cidade onde morava, em Ramá. David se levantou e desceu ao deserto de Parã. Havia um homem em Maon que tinha propriedades no Carmelo. Esse homem era muito rico, pois tinha três mil ovelhas e mil cabras, e estava tusqueando suas ovelhas no Carmelo. Esse homem se chamava Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail. A mulher era sensata e bonita, porém o homem era grosseiro e mau. Ele era da família de Caleb. David ficou sabendo no deserto que Nabal tusqueava suas ovelhas, e enviou-lhe dez rapazes, dizendo, Subi ao Carmelo, e de Nabal lhe o cumprimentai em meu nome. Assim lhe direis, paz seja contigo e com a tua família, e com tudo o que tens. Fiquei sabendo que tens tusqueadoras. Os teus pastores estiveram conosco, nada lhes fizemos de mal, e eles não sentiram falta de nada em todo o tempo que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus servos, e eles te dirão, que os meus servos sejam bem recebidos. Porque viemos em dia festivo, dá a teus servos e a David, teu filho, aquilo que poderes. Os servos de David foram a Nabal e falaram todas as palavras em nome de David, e se calaram. E Nabal respondeu aos servos de David, quem é David, quem é o filho de Jessé? Hoje em dia, há muitos servos que fogem do seu senhor. Tomaria eu o meu pão, a minha água e a carne do animal que abati para meus tusqueadores, e os daria a homens que não sei de onde vêm? Então os servos de David voltaram e contaram-lhe todas essas palavras. Então David disse aos homens que o seguiam, ponha cada um a espada na cintura, e assim eles fizeram. E David também pôs a sua. Cerca de quatrocentos homens foram com David, e duzentos ficaram com a bagagem. Mas um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal, Davi enviou mensageiros do deserto com cumprimentos ao nosso senhor, e ele os destratou. Entretanto, aqueles homens têm sido muito bons para nós, nunca fomos maltratados por eles, e nada nos desapareceu em todo o tempo em que convivemos com eles. Quando estávamos no campo, eles nos serviram de proteção ao redor, tanto de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles cuidando as ovelhas. Pensa agora e vê o que podes fazer, porque o mal já está determinado contra o nosso senhor e contra toda a sua família, e ele é tão genioso, que não há quem o possa convencer. Então Abigail se apressou e pegou duzentos pães, dois recipientes de corjeios de vinho, cinco ovelhas assadas, cinco medidas de trigo tostado, cem cachos de passas e duzentas pastas de figos secos e os pôs sobre os lumentos. E disse aos seus servos, e de à frente eu vos seguirei logo atrás, porém não disse nada ao seu marido Nabal. Quando ela ia descendo pela encosta do monte, montada num jumento, David e seus homens vinham na direção oposta, e ela os encontrou. David tinha dito, de nada adiantou ter guardado todos os seus bens no deserto, para que nada se perdesse de tudo o quanto lhe pertencia. Ele me devolveu o bem com o mal, assim Deus castigue David severamente, se eu deixar vivo até o amanhecer um só homem de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu David, ela desceu do jumento rapidamente e se prostrou com o rosto em terra diante de David, e, prostrada a seus pés, lhe disse, Ah, senhor meu, caia sobre mim a culpa. Deixa a tua serva falar aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Meu senhor, eu te imploro que não faças caso desse homem genioso, Nabal, porque ele é como o seu nome. Nabal é o seu nome, e ele é insensato. Mas eu, tua serva, não vi os servos que meu senhor enviou. Agora, meu senhor, tão certo como vive o senhor, e tão certo como tu vives, foi o senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com a tua própria mão. Que os teus inimigos e os que procuram prejudicar meu senhor sejam como Nabal. Aceita agora este presente que tua serva trouxe ao meu senhor, seja ele dado aos servos que acompanham o meu senhor. Perdoa o erro da tua serva, porque certamente o senhor estabelecerá uma casa real firme a meu senhor, pois meu senhor luta nas guerras do senhor, e nenhum mal se achará em ti em toda a tua vida. Se alguém se levantar para te perseguir e para te matar, a vida de meu senhor será atada no feixe dos que vivem com o senhor, teu Deus, mas ele lançará para longe a vida dos teus inimigos, como se atira com uma funda. Quando o senhor tiver feito para com o meu senhor conforme todo o bem que já tem dito de ti, e te houver estabelecido por príncipe sobre Israel. Então, meu senhor, não terás no coração essa tristeza nem esse remorso de teres derramado sangue sem causa, ou de haver-se vingado o meu senhor assim mesmo. E quando o senhor fizer bem a meu senhor, lembra-te então da tua serva. Então Davi disse a Abigail, bendito seja o senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito seja o teu conselho, e bendita sejas tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me com minhas próprias mãos. Tão certo como vive o senhor, Deus de Israel, que me impediu de te fazer mal, que se não tivesses-te apressado e vindo ao meu encontro, ninguém que o fosse de Nabal teria sobrevivido pela manhã, nem mesmo o mais jovem. Então Davi aceitou da mão dela o que lhe havia trazido e lhe disse, soube em paz à tua casa, vê que te atendi e aceitei o teu pedido. Quando Abigail voltou para Nabal, ele fazia um banquete em sua casa, como banquete de rei, e o coração de Nabal estava alegre, pois ele estava muito embriagado, por isso, ela não lhe contou nada daquilo, nem pouco nem muito, até o amanhecer. Sucedeu que, pela manhã, quando Nabal já não estava mais sob o efeito do vinho, sua mulher lhe contou essas coisas, e ele teve um ataque do coração e ficou paralisado como uma pedra. Passados uns dez dias, o senhor feriu Nabal, e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal havia morrido, disse, bendito seja o senhor, que me vingou da afronta de Nabal e impediu que seu servo fizesse algum mal, punindo Nabal por causa de sua maldade. Depois, Davi enviou mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Os servos de Davi foram a Abigail, no Carmelo, lhe disseram, Davi nos mandou buscar-te, para que sejas sua mulher. Ela se levantou, se inclinou com o rosto em terra e disse, a tua serva servirá de criada para lavar os pés dos servos de meu senhor. Então Abigail se apressou e, levantando-se, montou num jumento, e levando as cinco moças que a serviam, seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Davi tomou também a Ainuã de Jezeel, e ambas foram suas mulheres. Mas Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Palti, filho de Laís, o qual era de Galim. Capítulo 26 Os Zifeus foram a Saul, em Jibiá, dizendo, Davi está-se escondendo no monte de Aquila, em frente de Gesimon. Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zife, levando consigo três mil dos melhores homens de Israel, à procura de Davi no deserto de Zife. Saul acampou no monte de Aquila, em frente de Gesimon, perto do caminho, porém Davi ficou no deserto e, quando percebeu que Saul vinha atrás dele, ao deserto, enviou os pias e certificou-se de que Saul havia chegado. Então Davi se levantou e foi ao lugar onde Saul estava acampado. Davi viu o lugar onde Saul e Abner, filho de Ner, chefe do seu exército, dormiam. Saul estava deitado no acampamento, e os soldados, acampados ao redor dele. Então Davi dirigiu-se a Aimeleque, o Teu, e a Abizai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e perguntou, quem disserá comigo a Saul, ao acampamento? Abizai respondeu, eu irei contigo. Davi e Abizai foram de noite ao exército, Saul estava deitado, dormindo no acampamento, e a sua lança estava fincada na terra, à sua cabeceira, e Abner e os soldados estavam deitados ao redor dele. Então Abizai disse a David, hoje Deus te entregou o teu inimigo em tuas mãos, deixa-me agora encravá-lo na terra, com a lança, em um só golpe, não o ferirei uma segunda vez. Mas Davi respondeu a Abizai, não o mates, pois quem pode estender a não contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Davi disse mais, assim como vivo o Senhor, ou o Senhor o ferirá, ou chegará ao seu dia e morrerá, ou descerá para a batalha e morrerá, porém o Senhor me guarde de estender a não contra o ungido do Senhor. Agora, pega a lança que está à sua cabeceira, e o jarro d'água, e vamos embora. Então, Davi pegou a lança e o jarro d'água da cabeceira de Saúl, e eles se foram, ninguém os viu, nem os ouviu, e ninguém acordou, porque todos estavam dormindo, pois o Senhor os fizera cair em profundo sono. Então Davi foi para o outro lado e se colocou no topo do monte, ao longe, de maneira que havia grande distância entre eles. E Davi gritou ao povo, e a Abner, filho de Ner, não responderás, Abner? Então Abner respondeu e disse, quem és tu, que gritas ao rei? Davi disse a Abner, tu não és um homem, e quem em Israel é igual a ti, porque não protegeste o rei, teu Senhor, alguém veio para matar o rei, teu Senhor, o que fizeste não é bom, vivo o Senhor, que sois dignos de morte, porque não destes proteção a vosso Senhor, ungido do Senhor. Vê-de agora onde está a lança do rei e o jarro d'água que estava à sua cabeceira. Saúl reconheceu a voz de Davi e disse, não é esta a tua voz, meu filho Davi? Respondeu Davi, é minha voz. Ó rei, meu Senhor, disse mais, porque o meu Senhor persegue tanto o seu servo, que fiz eu, de que erro sou culpado? Ó rei, meu Senhor, ouve agora as palavras de teu servo, se é o Senhor quem te incita contra mim, receba ele uma oferta, porém, se são os homens, malditos sejam diante do Senhor, pois eles me expulsaram hoje para que eu não tenha parte na herança do Senhor, dizendo, vai, servo outros deuses, agora, não caia o meu sangue em terra fora da presença do Senhor, pois o rei de Israel saiu em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então Saúl disse, pequei, volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque a minha vida foi hoje preciosa aos teus olhos. Eu procedi como um louco e cometi um grande erro, Davi então respondeu e disse, aqui está a lança, ó rei, manda um dos servos vir pegá-la, porém o Senhor recompense a cada um conforme a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te entregou hoje na minha mão. Mas eu não quis ferir o ungido do Senhor, e, assim como a tua vida foi preciosa aos meus olhos hoje, seja a minha vida preciosa aos olhos do Senhor, para que ele me livre de todo o sofrimento. Então Saúl disse a David, bendito sejas tu, meu filho David, pois farás grandes coisas e também certamente prevalecerás. Então Davi seguiu o seu caminho, e Saúl voltou para casa. Capítulo 20 e 7 Porém David disse no seu coração, algum dia ainda morrerei pela mão de Saúl, é melhor eu fugir para a terra dos filisteus, para que Saúl perca essa esperança e pare de me perseguir por todo o território de Israel. Assim escaparei da sua mão. Então Davi se levantou e passou para Aquis, filho de Maoc, rei de Gat, com os seiscentos soldados que estavam com ele. Davi ficou com Aquis em Gat, ele e os que o seguiam, cada um com sua família, e Davi com suas duas mulheres, a Anoane, a Joselita, e Abigail, que havia sido mulher de Nabal, o Carmelita. Quando contaram que Davi havia fugido para Gat, Saúl desistiu de persegui-lo. Davi disse a Aquis, se tenho o teu apoio, dá-me lugar numa das cidades do país, para que eu possa habitar ali, pois, porque o teu servo habitaria contigo na cidade real. Então Aquis lhe deu naquele dia a cidade de Ziclag, por isso Ziclag pertence aos reis de Judá. Até o dia de hoje, Davi habitou na terra dos filisteus por um ano e quatro meses. Davi e os homens que o seguiam atacavam os jesuritas, e os jeresitas, e os amalequitas, pois, desde tempos remotos, esses eram os habitantes da terra que vai na direção de sur até a terra do Egito. Davi atacava aquela terra e não deixava vivo nem homem nem mulher, e, tomando ovelhas, bois, jumentos, camelos e roupas, voltava e vinha a Aquis. Quando Aquis perguntava, a quem atacaste hoje? Davi respondia, o Nuguebo de Judá, ou o Nuguebo dos Eramielitas, ou o Nuguebo dos Cneus. E Davi não deixava vivo nem homem nem mulher, e não os levava a Gat, pois dizia, para que não nos denunciem, dizendo, assim fez Davi. Esse era o seu costume durante o tempo em que habitou na terra dos filisteus. Aquis confiava em Davi, dizendo, certamente ele se tornou odiado por seu povo Israel, portanto, será meu servo para sempre. Capítulo 28 Naqueles dias, os filisteus reuniram os seus exércitos para a guerra, a fim de lutar contra Israel. E Aquis disse a Davi, tu e os que te seguem virão lutar comigo. Davi respondeu a Aquis, tu verás o que teu servo é capaz de fazer. E Aquis disse a Davi, por isso te colocarei para sempre como meu guarda pessoal. Samuel já havia morrido, e todo o Israel havia chorado por ele, e sepultaram-no em Ramá, sua cidade. Saúl havia expulsado os que consultavam os mortos e os adivinhos. Os filisteus ajuntaram-se e vieram acampar em Seném. Saúl ajuntou também todo o Israel, e acamparam em Gelboa. Quando Saúl viu o acampamento dos filisteus, teve medo e apavorou-se. Saúl consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por rim, nem por profetas. Então Saúl disse aos seus servos, procurai uma mulher que consulte os mortos, para que eu vá consultá-la. E seus servos lhe disseram, há uma em Andor. Então Saúl se disfarçou, vestindo outras roupas, e foi com dois homens. E chegaram de noite à casa da mulher. Saúl lhe disse, peço-te que me adivines pela necremância e me faças subir aquele que eu te disser. A mulher respondeu, tu bem sabes o que Saúl lhe fez, como exterminam da terra os que consultam os mortos e os adivinhos. Então por que preparas uma armadilha contra mim, para me fazer morrer? Porém Saúl jurou-lhe pelo Senhor, dizendo, assim como vivo o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. A mulher então perguntou, a quem queres que eu me faça subir? Ele respondeu, faz-me subir Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou em alta voz e disse a Saúl, porque me enganaste. Tu és Saúl. Então o rei lhe disse, não temas, o que vês? Então a mulher respondeu a Saúl, vejo um espírito que vem subindo do chão. Ele lhe perguntou, qual é a sua aparência? Ela disse, vem subindo um ancião coberto com uma capa. Saúl percebeu que era Samuel, inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. Então Samuel disse a Saúl, porque me perturbaste, fazendo-me subir? Saúl respondeu, estou muito angustiado, pois os filisteus lutam contra mim, e Deus se afastou de mim e não me responde mais, nem por meio dos profetas nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me digas o que devo fazer. Então Samuel disse, porque me perguntas, se o Senhor se afastou de ti e se tornou o teu inimigo? O Senhor te fez como tinha dito por meu intermédio, pois o Senhor rasgou o reino da tua mão e o entregou a David, o teu próximo. O Senhor te fez isso hoje, pois não obedeceste ao Senhor e não executaste o furor da sua ira contra a Meleque. E contigo o Senhor também entregará Israel na mão dos filisteus. Amanhã, tu e teus filhos estareis comigo, e o Senhor entregará o acampamento de Israel na mão dos filisteus. Imediatamente Saúl caiu estendido no chão, tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel, e perdeu as forças, pois não havia comido nada o dia inteiro e a noite inteira. Então a mulher se aproximou de Saúl e, vendo-o tão perturbado, disse-lhe, a tua serva te obedeceu, arrisquei a vida e atendi ao que pediste. Agora, ouve também tuas palavras da tua serva e permite que eu te sirva um pouco de comida. Come, para que tenhas forças quando fores pelo teu caminho. Porém ele não aceitou, dizendo, não comerei. Mas seus servos e a mulher o convenceram, e ele a atendeu, e, levantando-se do chão, sentou-se na cama. A mulher tinha em casa um bezerro de engorda e depressa o matou, e pegou também farinha, amassou-a e assopais sem fermento. Então colocou tudo diante de Saúl e de seus servos, e eles comeram. Depois disso, levantaram-se e partiram na mesma noite. Capítulo 29 Os filisteus ajuntaram todos os seus exércitos em Afeque, e os israelitas acamparam junto à fonte que está em Jerel. Então os chefes dos filisteus se adiantaram com unidades de cem e de mil, E David e os seus homens iam com Aquis na retaguarda. Os chefes filisteus perguntaram, o que estes hebreus estão fazendo aqui? Aquis respondeu aos chefes filisteus, este é David, o servo de Saúl, rei de Israel, que tem estado comigo alguns dias ou anos. Não vi nenhuma atitude culpável nele, desde o dia em que desertou até o dia de hoje. Mas os chefes filisteus se indignaram muito contra ele e disseram a Aquis, Manda de volta este homem para o lugar que lhe deste, não deixes que ele venha connosco à batalha, Afim de que não se torne nosso adversário no combate, De que outro modo se reconciliaria com o seu senhor se não à custa das cabeças destes homens? Este não é aquele David, a respeito de quem cantavam nas danças. Saúl feriu milhares, mas David, dez milhares? Então Aquis chamou David e lhe disse, assim como vive o senhor, tu és justo, E eu me agrado de que combatas comigo, pois nada vi de culpável em ti, Desde o dia em que vieste estar comigo até o dia de hoje, Mas os chefes não se agradam de ti, volta agora e vá em paz, Para não desagradares os chefes filisteus, David disse a Aquis, porque, que fiz eu, que achaste no teu servo, Desde o dia em que vim estar contigo até o dia de hoje, Para que eu não vá lutar contra os inimigos do rei, meu senhor? Mas Aquis respondeu a David, Eu sei que tens sido tão bom quanto um anjo de Deus para comigo, Porém os chefes filisteus disseram, Este homem não subirá connosco à batalha? Levanta-te amanhã de madrugada, tu e os servos de teu senhor que vieram contigo, E, quando levantardes de madrugada, podereis partir assim que houver luz. David e os que o seguiam madrugavam, Afim de partirem pela manhã e voltarem à terra dos filisteus, E os filisteus subiram a Jerel, capítulo 30. Quando David e os que o seguiam chegaram a Ziklag três dias depois, Os amalequitas haviam atacado o Nuguebe, Ferindo-o e incendiando o Ziklag, E haviam levado presas as mulheres, E todos os que estavam nela, Do mais jovem ao mais idoso, Mas não mataram ninguém, Apenas os levaram consigo e seguiram seu caminho. Quando David e os que o seguiam chegaram à cidade, Ela estava queimada, E suas mulheres, Seus filhos e suas filhas haviam sido levados presos. Então David e a tropa que o seguia choraram bem alto, Até ficarem sem forças para chorar. As duas mulheres de David também foram levadas presas, A Anoane, A Joselita, E Abigail, Que havia sido mulher de Nabal, O Carmelita. David também se angustiou, Pois a tropa falava em apedrejá-lo, Porque toda a tropa estava amargurada por causa de seus filhos e de suas filhas. Mas David se fortaleceu no Senhor, Seu Deus. Davi disse a Abiatar, O sacerdote, Filho de Aimelec, Traz-me aqui o colete sacerdotal. E Abiatar trouxe o colete a Davi. Então Davi consultou o Senhor, Dizendo, Devo perseguir essa tropa, Terei condições de alcançá-la. O Senhor lhe respondeu, Persegue-a, Porque certamente a alcançarás e recuperarás tudo. Então Davi partiu com os seiscentos homens que estavam com ele e chegaram ao ribeiro de Bezor, Onde ficaram os retardatários. Mas Davi ainda os perseguia com quatrocentos homens, Enquanto duzentos ficaram atrás, Por não conseguirem passar o ribeiro de Bezor por estarem muito cansados. Eles encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe comida e água para beber. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e dois cachos de passas. Depois de ter comido ele recobrou o ânimo, Pois havia três dias e três noites que não se alimentava nem bebia água. Então Davi lhe perguntou, A quem pertences? De onde vens? Ele respondeu, Sou um rapaz egípcio. Servo de uma malquita, E o meu senhor me abandonou, Porque adoecia há três dias. Nós atacamos o Nuguebe dos Cretitas, De Judá, E o Nuguebe de Calebe, E pusemos fogo em Ziklag. Davi lhe perguntou, Podrias descer e me conduzir a essa tropa? Ele respondeu, Se me gerares diante de Deus que não me matarás, Nem me entregarás na mão de meu senhor, Eu descerei e te guiarei a essa tropa. Então ele desceu e o guiou, E eles estavam espalhados sobre a face de toda a terra, Comendo, Bebendo e dançando, Por causa de todo aquele grande despojo que haviam tomado da terra dos Filisteus e da terra de Judá. Então Davi os feriu, Desde o amanhecer até a tarde do dia seguinte, E nenhum deles escapou, Exceto quatrocentos rapazes que fugiram montados em camelos. Assim Davi recuperou tudo o quanto os amalequitas haviam tomado, Também libertou as suas duas mulheres, De modo que nada lhes faltou, Nem jovens, Nem idosos, Nem filhos nem filhas, Nem qualquer coisa de tudo o quanto os amalequitas lhes haviam tomado, Davi trouxe tudo de volta, Davi lhes tomou também todos os seus rebanhos e manadas, E a tropa os levava adiante do outro gado e dizia, Este é o despojo de Davi, Quando Davi chegou aos duzentos homens que não puderam segui-lo por causa do cansaço, E que foram obrigados a ficar à margem do ribeiro de Bezor, Estes saíram ao encontro de Davi e da tropa que vinha com ele, E, aproximando-se deles, Davi os cumprimentou em paz, Então todos os homens maus e inúteis dentro os que haviam ido com Davi, Disseram, Visto que não foram connosco, Não repartiremos nada do despojo que recuperamos, Se não a cada um sua mulher e seus filhos, Para que os levem e se retirem, Mas Davi disse, Não, meus irmãos, Não fareis isso com o que o Senhor nos deu, Ele nos guardou e entregou a tropa que vinha contra nós nas nossas mãos, Quem concordaria com isso? A parte dos que ficaram com a bagagem será a mesma dos que foram lutar, Todos receberão partes iguais, Assim, Isso ficou estabelecido por estatuto e direito em Israel daquele dia até hoje, Quando Davi chegou a Ziklag, Enviou um presente do despojo aos anciãos de Judá, Seus amigos, Dizendo, Aqui está um presente para vós, Do despojo dos inimigos do Senhor, Aos de Betel, Aos de Ramote do Sul, E aos de Jatir, Aos de Arruer, Aos de Sifmote, E aos de Estmoa, Aos de Racal, Aos das cidades dos Jeremielitas, E aos das cidades dos Cneus, Aos de Ormá, Aos de Corazã, E aos de Atásse, E aos de Abrom, E aos de todos os lugares que Davi e os que o seguiam costumavam frequentar, Capítulo 31, Os filisteus lutaram contra Israel, E os israelitas fugiram de diante deles, E caíram mortos no monte Gilboa, Os filisteus pressionaram Saúl e seus filhos, E mataram Jónatas, Abinadab e Malquizua, Filhos de Saúl, A batalha agravou-se contra Saúl, E os falecheiros o alcançaram e o feriram gravemente, Então Saúl disse ao seu escudeiro, Arranca tua espada e mata-me com ela, Para que esses incircuncisos não venham e me matem e zombem de mim, Mas seu escudeiro não quis, Pois estava com muito medo, Então Saúl tomou a espada e jogou-se sobre ela, Quando o escudeiro viu que Saúl estava morto, Também se jogou sobre sua espada e morreu com ele, Assim, naquele dia, Morreram juntos Saúl, Seus três filhos, Seu escudeiro e todos os seus soldados, Quando os israelitas que estavam no outro lado do vale e além do Jordão Viram que os homens de Israel haviam fugido, E que Saúl e seus filhos estavam mortos, Abandonaram suas cidades e fugiram, E os filisteus vieram e habitaram nelas, No dia seguinte, Quando vieram para despojar os que havia morrido, Os filisteus acharam Saúl e seus três filhos estirados no monte Gilboa, Então cortaram a cabeça de Saúl e o despejaram das suas armas, E enviaram pela terra dos filisteus, Em redor, Para anunciá-lo no templo dos seus ídolos e entre o povo, Puseram as armas de Saúl no templo de Astarote e penduraram seu corpo no muro de Bet-se-á, Quando os moradores de Jabes-Geriade ficaram sabendo disso, Ou seja, O que os filisteus haviam feito a Saúl, Todos os corajosos se levantaram e, Caminhando a noite toda, Tiraram o corpo de Saúl e os corpos de seus filhos do muro de Bet-se-á, E voltando a Jabes, Os queimaram ali, Em seguida, Pegaram os ossos e os sepultaram em Jabes, Debaixo da Tamargueira, E joaram sete dias, O presente audiobook não tem qualquer motivação ou intuito comercial, Tem apenas como objetivo ajudar a muitas pessoas, Especialmente aqueles que têm deficiência visual, Analfabetismo ou outras dificuldades de leitura, Por sua vez tem como intuito, Igualmente ser uma ferramenta, Não comercial, Para a evangelização, Que Deus o abençoe, Solídeo glória.